Agora eu só vou verificar... Ah! Já entrou gente pra live aqui pelo TikTok! Oh! Oi, gente! Boa noite! Como é que vocês estão? Aqui tá um frio do inferno, mas eu gosto. Melhor do que tá quente. Então eu vou jogar parecendo Jabba The Hutt agora. Ah, tá tudo bem. Peraí, amo seus vídeos. Ah, muito obrigada, gente! Hoje eu não consegui gravar muito, mas o que eu fiz, eu fiz com amor. Eu tô usando dois fones, porque o microfone do meu fone quebrou. E esse aqui funciona, mas ele me machuca. Então a gente vai jogar. Pra quem quiser ver o jogo e não só o meu rosto, a gente vai tá na Twitch com o mesmo nome. Tá no título da live. Twitch TV barra Saturnoia. Eu devo tá falando meio devagar? Porque eu tô escutando ecoado o áudio. E aí eu me escuto pra falar. Nossa, que terrível, né? Ó, eu vou só falar um negócio. Que aqui na Twitch eu tô com dificuldade pra carregar. Carregar o quê? A live? É, tipo, a taxa de bits tá escrito excelente. Ahn? Mas, saca, eu tô tentando assistir e não tá. Vou botar uma qualidade menor. Tá bom. Ahn... Tá bom, gente. Pra quem tá indo pra Twitch, tá acontecendo uns probleminhas, eu acho. É, não. É que eu não tô conseguindo ver se tá... Tipo, ele aparece ao vivo, só que ele fica dando um girinho, sabe? Como se estivesse carregando. Ah, tá. Acho que estamos tendo problemas de conexão. Mas então, gente. Qualquer coisa vocês comentam pelo TikTok também. Que enquanto eu jogo aqui, eu converso aqui e a gente faz tudo junto. E aí, gente? Eu queria perguntar, né? Porque muita gente que me assiste é gente que já me segue. Porque... Então... Vocês viram o teaser que eu lancei hoje? Pra quem tá chegando. Olá. Eu quero saber o que... E quem viu, eu quero saber o que vocês acharam. E sim... Aqui tá friozinho. Pra quem já já vai entrar na live. Sejam muito bem-vindos. Eu tô me escutando ecoado até agora. Parece que eu tô falando sozinha. Nossa, dá pra ouvir você tocando no microfone. Você tá batendo alguma coisa? Tá. Ô, Tudinha. Seu highlight da stream. Não precisa... Ai... Meu Deus. Vai se resolver aí. Tá tudo bem. Não precisa criar uma conta pra entrar na Twitch, gente. Se vocês colocarem lá, Twitch TV barra Saturnoia... Vai aparecer. Não precisa se registrar nem nada. E pra quem gostou... Muito obrigada, gente. Nossa, o Harvey me tirou do negócio de Natal. Gritei demais. Aaaaaaah! Um sonho. Um sonho. Ah lá, a garota que fala de Stardew Valley. Sou eu. Hoje eu me dei uma folga pra me preparar pra live. Então eu não gravei nada. Oi, ainda não vi. Onde posso encontrar? Ah, no meu... No meu perfil. É o vídeo mais recente. Eu postei só duas coisas hoje. Você é show. Muito obrigada. Vocês são show. E eu pedi ele em namoro no aniversário dele. Ah, esse foi muito mais elaborado. O meu eu pedi no primeiro dia do segundo ano, porque eu achei que seria fofo. Mas aparentemente eu só meio que fiz tudo meio apressado. Ai, mas tudo bem. Ai, gente, que frio. Muito frio, né? O meu noivo, ele tá tentando pedir a Abigail em casamento. Nossa, é... No amigo secreto. Porque ele quer ver se vai dar algum bug se o presente que você der for a concha. Entendeu? Não sei. Nem eu entendi. Mas vamos lá. Ah, eu quero zoar tudo com o presente. Oi? Quero zoar tudo com esse presente aí. Ele quer estourar a boca do balão. Toda agasalhadinha. Aham, eu estou toda agasalhadinha. Que uma delícia. Eu tô me sentindo... Também dá pra disfarçar a bagunça. Gente, hoje foi um dia da preguiça. Eu não gravei, eu não arrumei minha casa, eu não preparei meu almoço. Ninguém me chamou do trabalho. Ninguém me chamou do trabalho, o que foi uma grande sorte minha. Então, vamos lá, pra quem tá chegando. Oi? E eu tô muito feliz que temos bastante gente agora. Temos 23 pessoas. Então... E 10 na Twitch. Quantas na Twitch? 10. Assino no sopetão. 10. 10. Eu achei... Achei essas pessoas... Estamos no dia normal no nosso dia a dia. Ai, desculpa, eu tava lendo o comentário do Tik Tok. Não, lê aí o comentário. Aqui as pessoas tão dando só oi. Mandei oi pra todo mundo. Tô mandando oi pra todo mundo também. Oi gente da Twitch, oi gente do Tik Tok. Pera aí. Como água? Sim. Inclusive, eu ia trazer minha garrafa pra cá. Só que eu esqueci. No momento em que eu tive um toque de tosse, eu levanto e pego. Mas não seja que nem eu, beba água enquanto você me assiste. Falando nisso, agora eu vou ter que dar um momento bom exemplo. Porque eu acho que, como eu tenho uma plataforma, eu tenho que auxiliar os meus seguidores e as pessoas que me acompanham. Eu tenho um grande carinho e um enorme respeito. Eu tomo de um litro e meio a dois litros todo dia. Na verdade, dois litros não muitas vezes, porque me hidrata demais. Cada pessoa tem um nível de água que ela aguenta tomar. No meu caso, é um litro e meio por dia. Mas, eu me hidrato todo dia. Então... Ô amor. Oi. Falando nisso, eu vou pegar a garrafa, tá? Já tá dando sede. Pega lá. Nossa, eu tô enrolando pra caramba pra começar a live de hoje, mas, gente... Eu vou lá pegar, peraí. Talvez vocês me escutem gritando, porque eu falo alto pra o microfone pegar quando eu tô longe. Mas... Eu não sei se... Meu Deus. Cheguei. Tomo de três a dois e meio. É bom, gente. Eu queria conseguir tomar tanto assim, mas eu não... Não dá. Se eu tomo, minha urina começa a sair completamente transparente. E, pelo que eu saiba, o xixi não pode sair completamente transparente. Significa excesso de hidratação. E aí... Ui. Mão gole. E a gente já começa. Ô Gui, pode pôr pra entrar. Tô te esperando. Caraca. A pessoa que falou que tá... Que tá uma semana sem tomar água. Se hidratando só na base do café. Gente, não faz isso. Karma Game 1. 1, 4, 5. Vou contar uma história pra vocês, porque eu tô vendo que... Boa noite, mas só pra quem não é juagista. Sim. Mas então, vou contar uma história pra vocês sobre o que acontece se você não se hidratar. Eu sempre conto essa história porque... Eu, literalmente, quase morri por causa disso. É que é um caminho longo. Então, antes da gente começar... Pra que tá chegando? Boa noite. Então, eu tive uma matéria na faculdade. Eu faço artes, pra quem não sabe. Eu e meu noivo, Gui. E... Eu tava tendo... Chama técnica de reprodução. É pra fazer gravura e tudo mais. O professor era tão exigente... E o Gui lembra disso porque ele fez essa prova comigo. Ele me ajudou. Eu entrava no ateliê de gravura 8 da manhã. E eu saia 10 da noite. Então, eu quase não saia pra comer. Eu não saia pra ir no banheiro. Eu não saia pra tomar água. Aí eu tive infecção de urina. Só que aí eu pensei... Puts! Problema, problema. Não vou parar de trabalhar. Aí... O que aconteceu? A infecção... Subiu pro rim. Assim... Isso... O Gui se lembra muito bem. É o momento que ele ficou mais preocupado comigo, eu acho. Na vida, assim. E a gente tinha acabado de começar a namorar. E... Aí a infecção subiu. Não só a infecção subiu. A gente descobriu que era uma bactéria muito resistente. Acho que era Staphylococcus. E ela é resistente a um monte de antibiótico. E... A pielonefrite me enfraqueceu. A ponto... De... Eu... Ter a virose ao mesmo tempo. Então eu tava com infecção tanto por bactéria quanto por vírus. Eu quase morri. Porque eu não me hidratei. E esse é o fim. Ah, sim. É pelo microfone. Esse microfone funciona. Mas me machuca isso aqui. Esse microfone não funciona. Mas esse aqui não me machuca. Ele tá batendo em alguma coisa? Que ele continua fazendo um som estranho. Ele bate no meu rosto de vez em quando. Ah, tá. Mas é isso, gente. Se tratem. Porque eu quase morri. E aí... Três órgãos ficaram inchados. Meu útero inchou. Meu fígado inchou. Meu rim direito inchou. E eu acho que o meu rim até hoje não tem a mesma capacidade. Então se hidratem. Vão ao banheiro. E... E comam e... Gente... Vivam saudável. Eu nem fazia Tik Tok ainda. Fazia assim. Ah, você já entrou? Eu entrei. Eu fiquei esperando você contar historinha. Mas... Nossa, gente. Dez minutos de enrolação. Vamos começar essa live logo. Gente... Contei a minha vida inteira aqui, basicamente. Vocês deviam ter me avisado. Mesmo quando eu tinha falado demais. É que uma live é isso, né? Basicamente eu vou ficar falando. Mas... Agora eu panguei um pouco. Ah... Os espíritos são neutros. E... Pera aí. Deixa eu... Baixar aqui. Eu gosto muito do fogo do Stardew Valley. Que ele tipo... Ele não dá a mínima pra nada. Tipo assim... E você pode botar ele no lugar mais... Mais terrível possível. Que ele tá encostando nas folhinhas. Mas não vai dar problema. Você pode pegar esse fogo... Tem uma bagulha aqui na... Coloca ele dentro de casa. Na minha... Na minha tocha. Na minha tocha não. Na minha casa. Ah... Gente... Pra quem... Tá entrando agora... Ah, mas assim... Final feliz. Eu me curei e não morri. Muito pouco. Mas... Se hidratem. Tô falando muito lerda. Porque eu realmente tava escutando... Duas vezes, né? Falou. Eu não sei de onde que tá vindo esse problema. Eu já conferi várias vezes no meu Discord. Eu não faço ideia de onde ele vem. Mas vamos lá. Cuidado da nossa fazenda do Vale do Tadeu. Que lindo. Ai... Morango. Não! Ui! Olha lá. Que provável. Olha lá. Boa produção. Parabéns. Sempre na hora de colher, você tem que pegar uma... Uma ferramenta na mão. Porque daí você não... Isso pra quem usa controle, né? Pra quem usa mouse é mais tranquilo. Que é o meu caso. É verdade, gente. Eu uso controle pra jogar aqui. Porque a gente divide a tela através da Steam. Então... Eu só consigo jogar se for com controle. Obrigado. Os patos saiam aqui. Quem acompanhou a primeira live, ou a segunda, não me lembro. Eu tive que vender todas as minhas galinhas no inverno. Porque... Eu calculei mal o feno. É. Eu chorei. Você faz live na Twitch? Sim. Eu tô lá agora. Com o nome de Saturnoia também. Então, gente. Eu queria falar com vocês que... Todo... Nossa, eu travei agora. Todo... Toda a rede social minha tem o nome de Saturnoia. Então... Twitch, Instagram, TikTok, Discord... Inclusive, eu tava pensando em criar um servidor. Me digam o que vocês acham. Oi, moça. Tá jogando o que? Startle Valley. Galinha. Porque... Ah! Eu tava com um plano aqui. Eu discuti isso com o Gui. Eu conversei com ele sobre isso... Fez da semana, eu acho que foi. O fim de semana passado. Pra gente... Vou te ajudar a regar, tá? Pô, sério? Muito bom. É que eu esqueço que... Ué. Ah, tem que segurar forte. Esqueci. Hum... Gui, do que que eu tava falando mesmo? Não, você é muito caótica. Você falou de mil coisas de uma vez só. Tá agitada. Você tá agitadinha, né? E por favor, faz um serv... Você tá inquiando no jogo? No terceiro. E por favor, faz um server. Vou fazer. Server de Discord, você tava falando agora pouco. Server de Discord. Eu quero fazer um server pra entrar em contato com vocês, ter um contato maior. É que eu não sei mexer nas coisas direito. Quem cuida da parte técnica do canal é o Gui. O... Quem cuida das outras redes sociais, que não o Instagram é ele. Porque ele sabe mexer. Eu cuido da parte tipo de produzir o conteúdo, dirigir os... Um... 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 Uma pessoa aqui... É... Ju... Josias. Eu ia ler Jogista, ó. Josias. Josias. É... Jogista. Cruel. Falou que... Perguntou se dá pra colocar na bio do TikTok esse tipo de coisa. Tem como? Ou tipo, o TikTok nega esses links? O servidor de... Servidor de Discord? É, o Discord e o... Pode até ser o do Twitter. Bom, o Instagram dá pra colocar. Tanto que muita gente coloca o próprio Instagram no TikTok. Então eu acredito que dá pra colocar sim. Eu não sei. Quem manja bastante disso é o Haluka. Mas... Eu nunca falei com ele porque eu tenho vergonha. Mas eu acho ele muito fofo. Eu queria muito ser amiga dele. Só que eu sou muito tímida. Mas peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Claro. Eu já comecei a te acompanhar há um tempo aqui no TikTok. Amo seu estilo, você é muito fofa. Muito obrigada. Eu tô super desarrumada hoje. Eu nem fiz um visualzinho intrincado pra vocês. Mas... Muito obrigada pelo elogio. É... É muito bom. Ah, dá pra usar o Linktree. Esqueci disso. Uma pessoa falou aqui no TikTok, dá pra usar o Linktree. O Linktree, né? Só a derrota. Eu também tô só a derrota no ano 3. Posso responder só mais uma pergunta, Guigui? Hum. Você já jogou o Terraria? Já. Mas... O Guilherme tá até rindo aqui. Eu não... Não sou muito boa em Terraria. Na verdade, me estressa muito. Porque é muita coisa acontecendo. Tem um tempo. E se você não faz as coisas certas, você morre. Aí é um pouco difícil. LOL, Terraria... Essas coisas eu não consigo jogar. Nem Minecraft eu consigo jogar direito. Mas eu tento. Você quer tentar um dia jogar Terraria? Claro, gente. Eu posso até fazer uma live. A primeira live que eu fiz na Twitch não foi nem sobre... Meu Deus. Eu esqueci o nome do jogo que eu acabei de falar. Star of Valley. Caraca. Foi sobre Undertale. Sim. Tem só o Highlight, né? Meu Deus, gente. Ele sabe fazer os bagulho. Dá pra colocar no Linktree se quiser ajudar no servidor. Eu sou programador sem fazer bots. Meu Deus. Muito só. É... As pessoas são chiques, gente. Eu não sei fazer... Sabe o que eu sabia fazer? Programar HTML. Na época do Neopets e do Tumblr. Nossa! Eu era porreta com isso. Desaprendi tudo. Tristeza. Muito legal. Porque Terraria é o único jogo que eu... Um jogo para o que eu tenho na Steam. Meu nome na Twitch, gente, é Saturnoia. Todas as minhas redes sociais são Saturnoia. E todas as redes sociais que são minhas... Esse Saturninho que vocês estão... Não sei se vocês estão vendo aqui em cima ou vocês são uma coisa que só aparece pra mim. Mas esse Saturninho sou eu. Tem mod de Stardew. Tem? Mas eu não uso mod. Eu não sei porquê. Eu tenho uma cisma. Mods. Não sei porquê. Mas eu queria testar alguns. E ver o que eu acho. Ah... Pra falar pra vocês. Mas tem mod de tudo no Stardew Valley. O que eu queria... É o mod de... Estética Cora de Cor. Porque eu acho bonitinho. Eu acho um pouco assustador a terra de Stardew Valley em Estela Amarela. O que eu vim fazer aqui? Que mapa de fazenda vocês usam? O da floresta. Seria um bom conteúdo do YouTube. Vou testar mods e fazer vídeos sobre isso. Eu acho que... Aí quem vai me ajudar é o Gui. Ai meu Deus. Cutscene. Tem umas cutscenes do nada. O ápice desse jogo. Quiii. Temos uma cutscene. É de quem é essa? Eu acho que é do Shane. Do you remember the lines? Ele tá gravando... Ah, ele tá gravando. É. Ah, então peraí gente. Eu já leio aqui. Eu só vou olhar pra cutscene. Aí eu já volto pra cá. Ok. Ok gente. Vocês lembram das suas falas? Yes. Sim. Aparentemente não. Ele tá meio inseguro. Pronto. Pronto. Ação. Eu achava que eles tinham uma coisa especial. Caraca. Olha que tristeza na olhar nela. Já não basta. O jogo ser triste. A cena que eles gravam... Triste também. Vamos lá. Aí eu já volto a falar com vocês. Eu... Eu... Clint. Clint tá vacilando. Clint tá vacilando. Clint não. Ô Clint. Uma pessoa perguntou como tem como a cutscene não avançar o tempo no multiplayer. É só você ter uma pessoa, como eu, que é tipo assim... Pausa. É, que se eu entrar e clicar pra pausar o meu jogo, se os dois jogos estiverem pausados, o tempo pausa. Então, se eu olhar ali, tá 1h40 da tarde até agora. Então, é só você ter alguém legal com você que vai tipo assim... Pausa um pouco. Daí a pessoa pausa. É... Numa cutscene, é só a pessoa pausar também. É... Espero ter ajudado. Mas você chega e fala, ô vacilão, pausa aí. Aí a pessoa pausa. Vamos ver. Clint não sabe a fala dele. Ih! Corta. Eu sinto muito. É difícil de lembrar minhas linhas, minhas linhas, minhas falas, quando o rosto dela tá na minha frente desse jeito. O Clint nem disfarça, né? O Clint gosta da Emily e não é um segredo. Eu não sei se ele acha que não é um segredo, mas não é. Porque tá rorapa... Nossa, ele é jojista, ele é jojista. É cutscene que tem a joja. Tô brincando, eu não vou quebrar minhas coisas, gente, não. O preço, o prêmio é 10 mil ouros. Shane, você não tem dignidade, não seja jojista. Eu quero que você esteja nessa tomada, ok? Não, não tá ok. Eu não quero fazer coisa de jojista. Passa pela Emily no background enquanto eles estão falando, porque isso vai dar mais autenticidade pra ser. Tem 3 malucos nessa cidade. Não vai ser autêntico, vai ser uma pessoa away passando. Eu não consigo nem falar. Tá bom. Vejo a cutscene pelo prazer de descobrir. Ok, vai cogumelha, faz teu lance, garota. Vai! Ok, prontos. Eu tô pronta. Ação. 11 anos de teatro pra fazer o quê? Pra fazer ponta num jogo de pixel que nem sou eu. Estima. Eu achei que isso tinha alguma coisa especial. Você disse que você não me deixaria por nada. Eu acho que você era uma... Como isso é um comercial da Joja? O Shane não sabe o que ele tá fazendo. Ok. É um drama. Aparentemente, nós temos uma... Droga. Você vai voltar. Não, não é isso. É só uma coisa que eu preciso fazer. É muito importante. Ok. Pelo amor de Deus. Caraca. Você precisa tentar a nova Joja Blue Collar. Meu Deus, olha a carninha do clima. Nossa senhora. It's got three times... Ah, tem três vezes mais sorbitol pra um... Um negócio grosso e doce. Mais barato que água. Nossa, isso tipo, tem um water... Ah... Vamos ver. Mas... Mas... Soda não é não saudável. Você me prometeu. É muito estranho. Não, não. Para aí, para aí. Deixa eu te fazer um comentário. Um adicional. Hum. É muito estranho como a Joja tem a Joja Cola. Porque... Pensa comigo. Hum. É que eu ia usar um exemplo de um mercado de São... De Carlos que é o Cojeb. Mas pô... Acho que quem tá me assistindo não é de São Carlos. Mas então... Que nem sei lá... Walmart tivesse uma soda... Chamada Walmart soda. Oh. Tipo... Tipo... Uma chamada... Amazon Soda. Tipo isso, mano. Não faz sentido. É... Sei lá. É que nem... Os sondas... Os sondas de Santa André tem tipo... Sondacola. 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 Porque ela queria... Eles querem ficar juntos, pra sempre, no comercial. E... E... Clint não elaqueceu o vício, fictice em Soda. Mas tudo bem. Então... Não tema, minha querida. Eh... World class science team. Nossa! A galera... Os cientistas de prima... Da Joja, eles determinaram que Joja Blue, não causa uma corrosão significante na parede estomacal. Meu Deus. Uau! Uau! Crítica foderosa de mais lacro. Não é exatamente isso. Exatamente isso. Então você pode beber quando você quiser, quanto você quiser. Nada. Eu parei de tomar refri com 15 anos. Eu só fui voltar uns 9. Eu nem tomo, na verdade. Raramente. Isso não é uma coisa que eu dou vontade de tomar espontaneamente. Mas a... A questão real é quando você se tornará blue. Aí ele bebe... Assiste nos dois. Tanto pelo... Você pode me mutar no TikTok e ouvir o som pela Twitch. Você só vê minha imagem aqui. É uma experiência única. É como se você tivesse a câmera do... Do streamer na sua mão. É isso que estão se favorecendo. Nossa! Sabe o que eu lembrei? Sabe o que eu lembrei? Vem cá, vem cá, vem cá. Ok, ok, ok. Tinha um refrigerante quando eu era adolescente. Adolescente nada. Muito antes, quando eu era criança. Tipo no início dos anos 2000. Que era o blue. Sim, era tipo pinta língua. Era o primeiro refri que pinta língua no mundo. Ou no Brasil. Alguma coisa assim. A embalagem era amarela. Ela era transparente com a tampa amarela. Um rótulo amarelo. E tinha o blue. E o blue era uma... Uma moeba. Uma língua enorme. Ele tinha um piercing na língua. E era um refri azul. Era horrível. Péssimo. Ojento. Mas eu gostava. E... Você misturava na Pepsi e ficava verde. Verde, verde. E de musgo. Posso... Ah, pera aí. Vamos para a cutscene que aí eu já leio o que vocês falaram. Porque eu tô enrolando demais. Nossa, gente do céu. 16 minutos de vida real para 2 minutos de jogo. E corta. Ok, Shane. Cortamos. Foi perfeito. Obrigada, Shane. Minha performance é realmente memorável. Muito obrigada pela ajuda. De nada, Shane. Vai dividir dinheiro comigo? Não. Não vai. Mas eu não quero dinheiro sujo da Joja. Meu Deus do céu. Não. Uma pessoa falou que encontrou o refri. Eu refri que você tava falando na Google. Parece remédio. É feio. Gente, era um bagulho horrível. Horrível. Péssimo. Será que ele vai se confessar pra Emily? Nossa. Ele tava azul. Você viu ele virando um personagem de... Willy Wonka? Ele true ficou azul, mano. Que que é isso? Espera aí. Deixa eu ler os comentários aqui. Tô jogando história novela com meu amigo e ele saiu. Era dia de comprar morango e ele não apareceu. Iiiiiiii. Acosta no teu amigo. Porque morango é importante. Testa o mod do Naruto. Tem mod de Naruto. Tem mod de Naruto. É? Aparentemente... Nossa, gente. Que doideira. Ahn... Cabela de Konoha. Vou abrir a live de tal... Meu Deus, moça. Sua vibe é muito boa. Misericórdia. Te amei. Ah, gente. Muito obrigada. Eu amo vocês também. Eu bati no meu microfone de novo. Vou fazer... Pá, 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 pá. Pó, pá, pá. Pó, pá, pá. Pó, pá, pá, pá. Então... Vamos lá, gente. Vamos junto. Fazer live de joguinho. De joguinho. Tiozinho. Eu sou uma adulta responsável e... De manhã eu trabalho e a noite eu jogo e... Quando eu durmo, nunca. Tô brincando, pelo amor. Meu Deus, meu tiozinho. Tiozinho não entra na clínica. Tiozinho. 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 Não! Não! Ok. Perdi o Harvey. Não consegui conversar com ele hoje. Não vou chorar. Mas eu vou fazer uma coisa melhor Comprei pizza Estou no meu esquema de Confistar a amizade Do Shane, primeiro Ah, eu não precisava comprar, inferno Tá Você vai ganhar uma pizza então, cara Vamos lá, amigo Vai, 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 parça Essa pizza é muito estranha, mas tudo bem Pega a pizza aí, rapaz Eu também, parça Eu também costumava morar na cidade Só que eu vim pra cá O Gui Pensando em fazer uma revelação aqui Dar uma dica Para as pessoas que não viram o teaser Será um dos itens que me foi deixado aqui Em casa pra uma visita E se as pessoas vão perceber Se elas sabem do que se trata Então Temos uma Me foi deixado por um visitante Uma gravata marrom Será? Quem será que é? Eu não sei Minha não é É sua, Gui É minha É minha Com certeza Não é sua Para de estragar o rolê Deixa eu te falar uma coisa Obrigado por responder as pessoas aí, Nimer Estou gostando dos comentários seus Dois comentários pra mim Eu acabo ficando É que você tá bem ativa Conversando Mas então Me vai falando também Ah, eu sou curiosa Para Não Gente, nossa Deixa eu enrolar aqui a gravatinha Para deixar certa Porque essa pessoa um dia Vai vir buscar Meu Deus Quem entrou O que que é isso? As pessoas entrando Entrando no Star Drop Saloon Pelo amor de Deus O Pierre? Nossa, eu detesto o Pierre Mas eu detesto ainda mais a Joja Quente Conversa comigo Você detesta um comerciante Aparentemente Mas grande corporação Tipo, diferente Comerciante Tá feliz Porque ele conseguiu Ai, que lindinho Vocês estão dançando? Eu encontrei um ashtray Em a casa do Sebastian E o olhou muito estranho Estou preocupada about this? Nossa Sebastiao Mas o banheiro confirmado Pipe Pipe Porra Mas o maluco vai fumar Num quarto sem janela Não que eu fume Porque eu sou a pessoa Que não fuma Mas Num lugar que não tem janela Ele fuma num porão É pra matar, né? É pra É pra É Fica quieto Eu conversei com você Por cortesia Mas você é um cuzão Vamos conquistar aqui umas pessoas Falei com o que eu queria falar Esqueci completamente que eu tenho uma Esqueci completamente que eu tenho uma fazenda Sendo que o jogo é sobre uma fazenda Não, tudo bem Você tem o player 2, ele fica cuidando da fazenda Passar pra que no jogo se você já tem o player 2? Exatamente Então galera, eu queria dar uma dica pra vocês Uma dica que ta partindo de mim Não é um jabá, não é uma propaganda Não te chamaram pra fazer isso nem nada Mas eu faço parte de um grupo No Facebook Eu uso o Facebook as vezes por causa de algumas coisas Porque eu gosto de ficar vendo meme Mas eu não vou falar Olha lá Tô uma geração mais nova que você Não sei Ai 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 gente, esqueci a palavra Tá chegando agora boa noite Lá tem um grupo que chama Stardew Valley BR E eles compartilham dicas Compartilham mod Compartilham um monte de coisa E é bem legal Então se você usa o Facebook Se você não usa o Facebook Se você não usa o Facebook Você também pode assistir pelo Tik Tok Falando sobre as coisas daqui Também é meio que a mesma coisa Não é a mesma coisa Eu faço no meu jeito eles fazendo deles Mas... Olha só Tem a plantação dos gnomos aqui Rouba tudo Rouba tudo Oh, tem mó montão lá pra trás Até que isso aí Eu vou pegar a plantação dos gnomos Eu quero mostrar um negócio pra vocês Que eu consegui Eu consegui um peixe lendário Não tem No esgoto Eu consegui a carpa mutante Foi difícil hein Foi difícil E tem o Crimson Fish Cadê o outro peixe lendário que tá na sua casa? É, tá na minha casa Eu guardei ele lá Justamente pra botar ele num... Então eu vou colocar... Eu pesquei dois peixes lendários já Aqui nesse jogo, gente Dois peixinhos lendários Tipo, maravilhosa Pena Ai meu Deus Vou pra sua casa então, tá? Ah bom É o peixe lendário lá É chato de pescar Mas vale muito a pena Inclusive se calhar Se calhar que tem um peixe lendário hoje Hoje não É hoje É hoje Tô confundindo o hoje do jogo Com o hoje Tô confundindo o hoje do jogo Com o hoje da vida real Mas se calhar que aparecer no jogo Um peixe lendário Aí vocês vão ver como é que se pesca Porque é chato pra caramba Mas... Ai gente, é tão satisfatório Pronto aqui Vou pôr mais Grass Starter no chão Você quer que eu plante Grass Starter? Ou você quer testar? Posicionar o Grass Starter? Não sei Quanto Narciso Quando eu dormir a gente começa um novo dia? Um novo dia que começou Deu 10 mil Deu 10 mil Quanto mais outros dias Pedi pro game manter a par dos comentários da Twitch Tem uma pessoa que perguntou como pesca Até agora eu não sei Você usa o aplicativo pelo celular Ou você joga pela Steam Que aí é diferente E se você joga pela Steam Você usa controle ou você usa mouse? É... Realmente É meio diferente a experiência Dependendo da plataforma E... E a gente ganhou... Ganhou Lan? Emily A pessoa falou que é no PC PC? Tá, então... Só vou cuidar dos patos Enquanto o Gui cuida das colheitas E eu vou... Lá ensinar vocês como se pesca Facinho Ah, então... Uma coisa... Se vocês gostam de foraging A... O modelo de fazenda da floresta É o melhor que tem Porque cresce um monte de coisa pra você pegar Só... Só tem pouco espaço pra plantar Só tem pouco espaço pra plantar A única fazenda que tem um baita espaço pra cultivar É a fazenda... Fazenda comum Fazenda padrão É... Pega a gargantinha Então vamo lá, gente Pra quem tá chegando agora Estamos aqui jogando Vou... Ah não, não tá na hora de falar com a Marnie ainda Mas... Posso pegar a isca? Pode, pode usá-la Vê se você tem um bobber ainda Se ele... Ele se desfez Então, gente... Primeiro que eu tô com a... Uma das... As melhores varinhas Que é a varinha de Iridium Vou pegar a bait Com o botão esquerdo do mouse Com o botão direito eu vou equipar Eu vou pegar a minha varinha Clicar nela Aqui Pode tanto apertar o número 6 Quanto clicar em cima Tanto faz E... E... Bora ali bola Bora ali bola Bora, bora Bora Vamo lá Eu acho que é melhor começar pelo mar, né Gui Gui? Ah... Sim, pode... Pode piscar pelo mar Pelo original mar então A gente vai... Quer saber como usa a isca artificial Isca artificial é qual? Ah... Tem... Pera aí... Eu vou ver... A gente tem um monte Que a gente acabou não usando Ah, é que a gente não usa a isca artificial Mas eu acho que ela deve ser equipada Como qualquer outra coisa Aqui ó... Tem bait Tem... Coisa de magnete Barbet hook Todos eles tem efeitos diferentes E... A gente sentiu que... O mais simplão as vezes é só o bait Que é feito de inseto É... De... Bug meat Bug meat Ou você pode botar uma fazenda de minhocas Que é esse... É... Um... Um... Ponel verde Pessoa... Eu tento mas não vai Bom... Eu não sei o que pode estar acontecendo Eu não sei nem Você usa... Mouse Ou você usa controle Porque eu vou saber te explicar de mouse A gente quer colocar... Olha... Só... Eu lembrei... Eu vou tirar essa bait Esse é um outro jeito de pescar Só colocando essas... Essas... Crab traps Crab traps O peixe sair dessa barra verde Tem que ir clicando devagarinho Foi pescado Ó... Aproveitando as bolinhas ainda De novo Ó... Clica com delicadeza Não é pra clicar e segurar Isso só vai ajudar no caso de ser um peixe lendário Também tem que segurar e soltar Por questão de treino Tem que ficar clicando pra manter ele no lugar É meio um flap bird Não é? Tem que ficar clicando pra manter ele Nossa... Outras iscas vão normal É só ela que não vai Pior que eu não sei o que pode estar acontecendo Eu realmente não tenho ideia Porque é um bug que não aconteceu com a gente Ou que a gente não presenciou Porque a gente não... Não flounder Ou porque a gente não usa tanto as iscas artificiais Mas é uma coisa que... Quem tá vendo pela Twitch agora Tá dando pra ter uma ideia de como se pesca Ah, e também quanto melhor a varinha maior a barra É mais fácil também de pescar Ai... Nossa, que bomba Resalga Pior que eu fui tentar fazer com o mouse em um momento Meu, achei super difícil Porque eu me acostumei a fazer com o botão de controle Eu achei super difícil fazer com o controle Ah, gente, por exemplo, aqui tem um tesouro Aproveitar que tá quase pego o peixe Pego o tesouro e depois eu já volto pro peixe É profissional Os tesouros são importantes Eles podem... Oi? Profissional Bobo Os tesouros podem dar coisas comuns Como mais isca Podem dar até... É... Isca Podem dar até... Ovo de dinossauro Caralho Ou prismatic É Gente, tem chance de cair... A gente já achou ouro em baú do tesouro A gente já achou espada Já achou muita coisa Assim como tem vezes que a gente acha só... O básico do básico Nós estamos aqui pescando, né? Estamos na luta Pra quem não sabe Um dos peixes lendários Que é a carpa mutante Você pega no esgoto Então acho que é sempre bom saber Então acho que é sempre bom saber Foi longe demais Gente, eu acho que eu tô coçando muito nariz Me desculpem por esse gesto tão... Rude É que minha rinite atacou hoje Fando nisso Tem rinite e coisas Rinite lembra minha mãe Porque minha mãe tem rinite Mas meus pais vêm amanhã A pessoa comentou que eu acho que pesca é questão de passar raiva É Eu acho que pesca é uma raiva um peixinho Quinze raiva nenhum peixinho Infinita raiva o peixe quando ele tiver afim Mas eu acho que, por exemplo, o minigame da feira de outono Ajuda você a aprender a pescar Eu acho que vale a pena Uma outra pessoa falou que conseguiu se acostumar com ambos Tipo, pelo celular e com o mouse Mas, é... Pelo celular eu recebo muita reclamação das pessoas que me assistem Elas falam que elas não conseguem usar Eu fico muito triste Porque eu não consigo explicar Porque eu nunca usei o de celular Então eu sempre tenho que... Eu acabo tendo que recomendar Da pessoa procurar no youtube Mas é porque realmente eu não sei Nossa Tem mais minhoca aqui Tem alguma coisa que seja artefato Não tem clay Porque minha vida é uma merda Ah Eu queria mudar... Eu queria mudar a casa dos patinhos Ou... Talvez até abrir... A porteira Porque eles nadam Né? Eles nadam? Eles nadam Você não sabia? Isso foi incluido em uma atualização Eu acho Mas eles... Eles nadam Vamos colocar então A casinha dos patinhos perto da água Amanhã... Faz o seguinte Amanhã a gente abre a porta e tudo O que é o tiozinho? O tiozinho O tiozinho Vem cá O tiozinho O tiozinho Estou fazendo me sentir meio velho Por mais velho você fica Por mais memórias você é sobrecarregado Mas eu acho que eu vou continuar jovem com você É o meu marido né gente? Meu marido Meu amor Você é tão fofa Aqui Obrigada Muito obrigada Eu fico feliz que vocês achem isso gente Muito obrigada Gui, vamos roubar a cebolinha dos bichos Que a gente nem sabe se realmente é Uhu Roubar Opa Foraging É, eu tava andando por aqui também Catei pra me catar a coisa do chão Eu não sei se vocês sabem Eu demorei pra aprender porque eu sou lesa Mas se você andar pro lado Na estrada de ônibus Andar pra... Direita Esquerda Pra esquerda É... Consegue andar Só tem um pedaço E depois ela vai pra um túnel E isso vai ser importante mais pra frente Implantação? Trancas? Trancas? Eu acho que não começa assim De um dia pro outro Uhu O rapaz O dandelion O dandelion Vai ser a última temporada O dandelion Surgeu sim De um dia pro outro Eles não desistem Rapaz Pô, vai lá atormentar o urso lixo Ah, ele tá aqui Ele tá, atormenta ele Eu quero ver o barulho que ele faz O barulho que ele faz O barulho que ele faz O barulho muito bom Nossa Muito bom, gente Ele faz um barulho perfeito Perfeito Dá uma pausa, por favor Pausa Gente, eu vou tomar uma água Porque eu não parei de falar até agora Ah Ah Minha gata tá seca Tá sequinha com a garganta Ah, porque eu falei bastante Pra quem tá chegando agora, gente, oi Estamos Jogando Starter Valley Vocês podem me acompanhar tanto pelo TikTok quanto pela Twitch A Twitch não tem nenhuma imagem O TikTok tem Você pode juntar os dois E ter o melhor dos dois mundos Bom, já que você rende mais dinheiro vendendo os peixes Eu vou socar os peixes aqui e você pega, tá? É bom, tem uma coisinha pra você vender Tá vendo? Ahn... Doiana E Mel Sim Mel Vou vender primeiro as coisas que eu posso vender Depois eu guardo Porque senão me dá agonia Não consigo me concentrar Mel Aqui Lick Vou vender Vou vender Vou vender Vou vender Vou vender Vou vender Ele Qual é o seu perfil na Twitch? Então, é Saturnoia Todas as minhas redes sociais são Saturnoia E todas as minhas redes sociais têm esse Saturninho Inclusive é a criação nossa, minha e do meu noivo Mais do meu noivo do que minha Não dá nada Você tava vendo como ia seu negócio se não tivesse intervido Como se fala intervido? Intervisto? Intervido? Intervinho? Não Intervinho? O que é intervinho? Intervinho parece festa de universidade com um monte de vinho Até no meio dos vinho É uma festa de inter... 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 Interunesp Interunesp Acabou as uvas? As uvas acabaram, a gente usou pra fazer vinho Ah, eu ia falar Tipo, eu ia botar uma coisa pra fazer vinho ali Pra fazer vinho de outras coisas, eu acho Até onde eu saiba E? É... Pelo que eu saiba, eu posso estar também super aloprada, mas é... Vinho de blueberry Nossa, isso não me lembra uma história nem... Ai, gente Ai, dá pra fazer Eu vou te contar Envolve meu passado, então... Ai, gente Namorar gente rica é um perrengue Eu namorei um menino E ele é filho de advogada De diplomata Então a criança, né Aquele pique Aquele pique E... A gente namorou por pouco tempo Hoje em dia ele é muito meu amigo Inclusive O Gui conhece ele Conhece ele, né? O Gui só conhece Inclusive O Gui conhece ele Ele é um amor Esse menino, tipo É o chuchu do meu coração até hoje É meu queridinho Um amigo muito importante pra mim E... Antes da gente terminar Porque... O vídeo não ia dar certo Obviamente É uma coisa que Já tava tipo Previsto Ai... Desgraça Eu vim de alagosto O Gui Estela Pega mais Ai ele falou Eu ia pedir Porque tinha uma família Tinha uma vinícola Na nossa escola Ele falou Eu ia pedir pro... Menino Que era amigo dele Filho dessa família Pra... Fazer... Vinho de blueberry Pra você Porque o apelido dele Pra mim era... Amora O apelido dele Pra mim era blueberry E ele me chamava de blue E ai... Eu queria... Eu queria ter feito vinho de blueberry pra mim Só que eu tinha tipo... Ah não! Eu tinha 18 anos Ele tinha 15 Não! Não! Eu tinha 17 Ele tinha 15 E também não melhora muito não Oh no! Que? Não! Tô zoando Não tem problema nenhum Nesse caso É só me sacaneando O pânico que deu Não! Só que realmente se zoou Não... Não saiam com gente muito mais nova E gente muito mais nova Não saiam com gente muito mais velha Eu... Fui bastante com isso Na minha adolescência Eu... Basicamente fui aliciada Pelo meu professor de inglês Do CCA E a gente namorou por um tempo Tinha 15 Ele tinha 24 Agora eu tenho galinhas de Stardew Valley Galinhas de Stardew Valley Galinhas de Stardew Valley É uma delícia Elas são muito fofas Todas as minhas galinhas É que agora eu vendi elas E eu tô tentando juntar dinheiro Pra começar um... Dinheiro novo Mas todas as minhas galinhas Eu dou nome de fruta pra elas Acho muito fofo E os meus patos Sem nome de vegetais Salgados Entre aspas Salgados? Ah, vegetal que você come com sal É verdade, né? Não come aspargo com açúcar Eu acho Você come aspargo com açúcar Nossa Provavelmente tem alguma culinária asiática Que vai usar aspargo com açúcar E vai sempre ficar agredoso Nossa, eu acho que vou me chamar a tênis Eu e o Gui A gente pediu o corn dog coreano Isso é muito bom Porque tem o corn dog americano O corn dog gringo Tem o... O coreano E o coreano ele é meio adocicado E a gente se perguntava tipo Meu, por que isso? Mas é muito bom Muito bom Tipo... Eu sei que açúcar com salsicha Não parece a melhor coisa do mundo Mas é Como é bom Você vendeu os peixes que eu te falei? Você vendeu os peixes que eu te falei? Não, não Isso É Depois eu pego ela então Bota a gel aí que eu já vou pegar Já vai dar meia-noite, vou lá deitar Só luz Só luz Boa noite Boa noite Boa noite pra quem tá entrando agora E... Sejam muito bem-vindos Espero que vocês façam todos parte dessa jornada comigo A gente faz lives todas as quintas A gente, no caso, eu e meu noivo A gente faz lives todas as quintas-feiras Das 18h às 20h30 O Forging 8? O Forging O Forging 8 é muito bom Porque agora dá pra fazer totem Você consegue fazer totem E totem é muito importante pra você voltar pra casa rápido Tô meio oleosa 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 Tinha um jogo que era tipo Sega Saturn 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 Eu não sei não Ficou 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 Ahn Gente Deixa eu ver se tem receita hoje Ei! Queen of Sauce É meu programa favorito Ah, mas eu já sei fazer omelete Ah Bom, então Ahn Canjota Eu Eu adoro o nome de usuário Jacan Angiota Porque várias vezes eu já disse Meu noivo Quando Jacan usa fedora Ele fica parecendo uma angiota Meu noivo Gente Ih, meu noivo Esse menino aqui que tá fazendo a... 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 Eu já vi Gente Ele é doido Quando ele vem pra cá Quando a gente se vê Não, é raro as vezes mais a gente se ver de vez em quando Meu Nosso negócio é almoçar assistindo porque ela vai na cozinha Que é um negócio pra quem pensa no phosphapo forte de mito Que são pessoas que me alpackam Olha! E sementes? Ah, gato. Tô fazendo sementes dos piores. Ok. Consegui. Não, não, não pode não. Obrigada. Ah, patinhos, patinhos. Sejam free. Vão lá nadar. Sim, tem sementes. É uma planta de folhas. Patinhos, seja free. Vão lá nadar. Vocês não vão sair? Então, eu tenho só medo que eles tentem comer as plantações. Eles comem? A galinha come, o pato acha também. Ah, quando o gato fica em cima da plantação não dá pra molhar. Sim. Por isso que eu discretamente dou um toquinho no gato. Por isso, eu falo vai. Vai, retire-se. Retire-se. Vaza. Às vezes funciona, mas às vezes não. Passa nervoso, mas tudo bem. Eu vou falar uma coisa, talvez vocês discordem. Talvez eu até enfureça alguns dos meus seguidores. Espero que não. Mas gente, eu não suporto os festivais de primavera. Pra mim são os piores do jogo. Nossa, eu detesto os festivais de primavera. Caça aos Olhos pra mim é idiosa. Ela é chata. E... O festival da dança. Meu, eu entendo. É fofo e afins, mas ao mesmo tempo... Ai, drama. Fofo, mas ao mesmo tempo não é, tá ligado? Fiz errado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Desculpa, gente. Eu sou meio mal humorada com esses festivais. Quem gosta merece um lugarzinho no céu. Eu sou meio... Qual é a semente preferida sua? Hummm... Eu acho que depende da espação. Gosto muito de sementes que continuam dando produto depois de maturar. Tipo morango. Tipo blueberry. Tipo cranberry. Tipo... O que mais? Milho. Gente, eu vou ser sincera com vocês. Esse negócio de festival dos ovos... Asqua. O melhor pra mim... Era o do Herbst Moon de Super Nintendo. Que, né, foi o jogo que me fez começar a gostar de joguinhos de simulação desse tipo. E... Fiquei errado. É muito mais legal. É estranho porque acontece no outono do festival do jogo. Fáscoa pra eles é na primavera. Mas nunca entendi porque eles fizeram isso. Mas tudo bem. E... Isso aí era mais interessante. Mas é também que eu acho que é porque eu tinha o emulador e era da Save State, né? Sim. Fiquei mais fácil. Os festivais de outono são bem interessantes. Os meus favoritos são os de inverno. Mas os de outono são legais. Eu não sei. Eu queria que tivesse uma variação. Pelo menos nos diálogos. Sabe? Porque... Você começa a jogar... E aí os anos vão passando... E não... Não fica muito Net Hoots Egg Power. E aí você começa a ver que tudo já tá se repetindo e parece muito... Um ciclo sem fim. Um ciclo sem fim. Um ciclo sem fim. Desculpa travadas num negócio. O dia da marmota, basicamente. Exatamente. E aí fica estranho porque algumas das falas que os personagens têm... Eu esqueci a palavra. Bachelors? Bachelors. Tipo o Harvey falando da Maru. Ou tipo o Alex falando da Holly. E vice-versa. Tipo, quem mais? Ah, tem comentários e comentários. E aí ficou muito estranho. Porque às vezes você tá com o Bachelor. Você fica tipo... Você tá ligado que a gente tá junto há alguns anos, né? É meio constrangedor. As espações de server-vales são muito lindas. São lindas mesmo. Eu gosto bastante. Ai, meu Deus do céu. Susto. O que aconteceu? É... Meu celular do trabalho tá tocando. Mas... Ai, cara. Nossa. Eu vou ignorar porque eu sei que é telemarketing. Então, galera. Eu tenho um número da minha empresa. Da minha empresa, não. Da empresa onde eu trabalho. Eu não tenho uma empresa. Sou pobre. Só vendo minha força de trabalho. E... Esse número, por alguma razão... As pessoas de São Paulo devem ter dado esse número. Porque me ligam perguntando... Se é o Jean. Se é a Erika. Se é a... Qual que é a outra? A Andressa. E não. Não é ninguém. Sou eu. E aí me irrita. Eu sei que não é minha chefe. Porque minha chefe não me liga. Se ela precisa falar comigo. Ela me chama pelo Teams do Microsoft. Ela manda mensagem escrita. Não sei se todo mundo sabe. Mas... Pra quem não sabe. A Emily não era uma Bachelorette. Isso veio com uma atualização. Ela era só a irmã mais velha da Holly. Depois que ela passou a ser uma Bachelorette. Porque o pessoal gostou muito dela. Uh... Ela está aqui. Bem lindo, Coconute. Deixa eu pausar aí. Será que há alguma dúvida aí? É, eu vou ver aqui. Nossa, seu áudio ficou super baixo. Agora. Deixa eu ver. Vou falar alguma coisinha. Ah... Tá, tá bem melhor agora. Ok. Tô farmando muito abóbora. Abóbora é bom. Uh, se cagou. Até hoje, não sei como fala o seu nome. Então. Saturnoia. Porque é Saturno. Toque noia. Saturnoia. Tudo junto mesmo. Mas eu gosto justamente porque tinha, tipo, Saturnoia. Saturnoia. Por causa de gente todo de artes. Vários jeitos de ler. Certo, entre aspas, o que eu pensei é Saturnoia. Mas vocês podem me chamar de qualquer jeito. Tem gente que me chamar de Saturno mesmo. Que fica mais fácil. Uh, vamos lá. Gente, eu posso usar um minutinho. Eu sei que eu já falei um monte, né? Uh, uh. Vocês estão cansados de me escutar. Mas eu posso usar um minutinho. O tempo de vocês. Pra falar uma coisa importante. O que? Hoje... Tava de mau humor. Acabei sendo o Woody. Uma das pessoas mais importantes pra mim. Eu queria aproveitar que tem gente aqui me assistindo. Pra vocês estarem de prova. Mentira, é só porque. Eu acho que ele merece. Eu queria pedir desculpas. Você, meu amor. Me perdi. Me perdi. Você hoje. E a gente acabou... Perindo a calma. E não foi legal. E eu quero que você saiba. Eu te amo muito, 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 muito. Uh, Trinzei. Não, mas, oh. Tá muito bem. Desculpas. Eu queria... Desculpa, você. Desculpa. Desculpa, meu amor. Uau, eu não tava esperando. No meio da live ainda por cima, mas... Oh. Eu te amo muito e eu quero que você saiba disso. Eu também te amo muito. Eu quero resolver as coisas sem brigar. Também. A gente tá se acostumando. A gente tá junto há quase três anos. Então, é um momento de... Eu tô tentando ser romântica, mas ao mesmo tempo eu tô perdidaça aqui porque eu quero ir roubar a coisa do trem. Eu falei, tipo... Não, é muito longe. Se vocês ouvem o trem e vocês estão, tipo, nessa região, aqui embaixo, meu, você só pega um finalzinho. É meio chato. Você tem de ir super rápido ou tem um teleporte pras montanhas. Então... Peraí, eu tenho um teleporte pras montanhas. Olha só. Porque eu não lembro como que faz. E aí, primeira vez aqui. Oi, gente. De falar a vontade, muito obrigada, gente. Mas pra quem tá chegando agora, oi. Eu sou a Saturnoia. Eu falo sobre Stardew Valley. Mariamente, né? É o... Uns tempos pra cá eu transformei minha conta numa conta sobre Stardew Valley. Já passou. Já passou o trem. E eu dou dicas. Faço vídeos de humor. E falo... Às vezes, quando alguém pergunta, falo da faculdade. Mas é realmente uma conta de Stardew Valley. Uma conta de Stardew Valley, entre aspas. O que eu faço aqui. Eu não acredito. É o último dia do ano. Eu sempre... Do ano, não. É a última gestação. É, eu nunca percebo. Porque eu sempre fui esperando que chegue no dia 30. E nunca chegue no dia 30. Eu acho que... Hervish Moon tinha o dia 30. Hum. Eu não consigo me lembrar. Onde a Lia costuma estar? Porque sempre quando eu procuro, ela... Eu vou estar em casa então. Pausa aí, Gui, rapidão. Eu paulo. Gente, a Lia vai bastante para aquele pier onde fica a bruxa. A vendedora ambulante. A pontezinha que dá para um lago na floresta. Ela fica lá desenhando. Ela vai para a praia. À noite, ela costuma estar no Stardew Valley Saloon. Meio... A Lia. Nas estações quentes, eu acho que ela costuma ficar no Stardew Valley Saloon à noite. Eu sempre ignoro o trem. Ele dá algo bom ou só carvão? Ele dá algo bom. Já caiu o equipamento. Caiu o ouro. Amor, me ajuda. Me ajuda que eu não lembro. Cai em minérios. Tipo... Minérios? Minérios em geral? Minérios em geral. E caem... Como é o nome? Aquelas coisas que tem... Você fala que são ovo kinders? Geode. Geode. Pode cair geode. Geodes. Caem geodes. E eu acho que... A gente só viu cair isso até agora. Minérios. Isso foi bom. Geodes. Não ignoro. Madeira. É... Quando eu ca... Coisa de madeira. E tipo... Às vezes caem sapatos. Eu acho que a gente tem um desses sapatos. É, fala em equipamento. É, tipo, caem em equipamento. Oi, moça. Comprei Stardew Valley para minha namorada e ela amou. Obrigada. Eu fico feliz, gente, de vocês comprarem, de vocês gostarem. É um jogo muito legal e é um trabalho que eu acho que merece muito da nossa apreciação, né? Porque ele foi feito... Ela fez praticamente sozinho. Eu acho que isso é uma coisa a se respeitar, assim. Eu e o Gui, a gente tem um projeto de jogo que a gente quer pôr na Steam. De dois é muito difícil. É... É péssimo. Imagina só... De... De um. A minha pessoa fazendo tudo. Tudo, tudo, tudo. É doido. Estou vendo o meu futuro com o Alex. Obrigada, meu Deus. Eu só encontro ela no primeiro dia do Mercadinho do PR. Então. Se vocês forem na Wiki... Inclusive a Wiki tem em português. Vocês conseguem ler a agenda de cada NPC do ano. Tem a agenda do outono, agenda do inverno, primavera, verão. É ótimo. Eu gosto muito. Quando sair eu vou comprar seu jogo. Ah, gente, obrigada. Vai demorar um pouquinho pra sair. Porque acabou que a gente começou a produzir. O Gui tá no último TCC dele. Eu tô no meu primeiro. Então... É o momento que a gente tem que parar. Meu Deus. Essas flores não vai dar pra guardar elas. São muitas flores. Com muitas pequenas variações. Ah, é que os personagens, eles são meio que pessoas com a vidinha deles. Então... É curioso, né? É engraçadinho. E a Wiki mostra tudo isso. É ótimo. Não usa a Wiki do fandom, porque eu acho ela muito mal feita. Mas a Wiki do... Oficial. A Wiki, entre aspas, oficial. Eu não sei se ela é de fato oficial. É de muita ajuda. Esse é um jogo muito completo. Ele tem muita... Eu reclamo de algumas coisas que faltam, mas eu também... Sei admitir, né? Tipo, eu também sei que o cara botou um... Perdi um esforço nisso. Uma coisa, assim, admirável. Ai, ai. Deixa eu... O olhinho tá coçando aqui. Ah, o pessoal já vai sair. É... Ai, eu já entendi. Desculpa, você pode mentir? Não, eu falei que tinha uma pessoa que já tá falando, só que ela vai sair. Ah! Tchau, muito obrigada por ter vindo na live. Tchau, tchau. Tchau. Tem gente me chamando aqui. Eu lembro quando eu comprei as galinhas e não fiz o c... Sim. Sim. Uma das pessoas com quem eu mais converso de Stardew Valley... Unicamente é o meu psicólogo. Porque ele gosta muito também. Ele falou pra mim, você tem que ter pelo menos três cilos cheinhos. Pra não passar necessidade de inverno. Uma coisa que me irrita... É o... Autoalimentador do galinheiro de luxo. E... Às vezes gasta mais feno do que precisava. Muito obrigada. BQ Shane não gosta de Narciso de aniversário. Eu vou precisar... Ele gosta de pizza e cerveja. Basicamente. Mas eu acho que pizza é mais legal. Cerveja, ele é... Ele é cachaceiro. Não pode. Ele tem problema com vício. Eu gosto muito do jogo, mas eu não queria um diálogos novos. Existem mods de novos diálogos. Vamos lá, rapidão. Quique. Existem mods de novos diálogos. Mas eu também queria que tivesse oficialmente diálogos novos. Muito mais legal. Minha irmã fica desrespeitando meus pais e me infernizando. O que eu faço? Eu não aguento mais. Ela manda em si, praticamente. Então, gente. Eu não sei. Eu não sou a pessoa mais qualificada pra falar sobre isso, porque... Não sou graduada em Psicologia. Em Pedagogia. Eu sou aluna de Artes. Mas... Eu acho que o melhor seria realmente marcar uma consulta em um psicólogo infantil. O que o Alex gosta? Nossa, o que o Alex gosta? O que o Alex gosta? Não lembro. Olha só. Não acho o Alex interessante. Se for pesquisar. Vou pesquisar, mas... O que o Alex gosta? Startle Valley Alex. Vamos lá. Meu Deus. Do que você gosta, Alex? Conta pra mim. Quick Breakfast. E Salmon Dinner são os favoritos dele. E todos os Universal Loves. Ovo, aparentemente. Segundo o número. É. Ovo, ó. A abóbora dourada. O doce mágico. A pérola. Prismatic Shard. Pé de coelho. Gosta de ovo. E de todos os Universal Likes. Menos Void Egg. O ovo do vazio, ninguém gosta. E os Universal Likes. Ele é bem fácil de agradar. É bem fácil de agradar. Ele foi o meu primeiro crush. Que fofo. É, gente. Achei muito bonitinho. Vocês ajudam. Ixi. More, more, more. Oi, oi, oi. Eu tomei muita água de uma vez. Eu preciso fazer xixi. Olha só. Vai lá, então. Já volto, já volto. Gente, eu vou só fazer um xixi. Então, dois minutos. Ah, meu Deus. A droga. Quando ela voltar, eu vou falar sobre esses negocinho no chão. Tem esse fofoque nenhum. Eu e ela, a gente gosta de chamar isso de dedo de cadáver. Que fica se mexendo. E aí Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu fico lutando contra o som dela, porque ela tá usando o microfone mais simples do trabalho. Eu também fico lutando contra o meu. Alô, alô. Alô, alô. Não sei o que fica melhor. E os NPCs acham super normal uns trocinhos se mexendo no chão do nada, assim. Realmente. Bem-vindo da live da cadeira. Ai gente, desculpa. É que eu realmente fiquei muito apertada e eu precisei do banheiro. Bem-vindo da live, agora não mais da cadeira. Agora eu assumi, ela não pode mais machucar vocês. Nossa, eu só quis falar com o pessoal daqui. Ah, um novo comentário. Vocês já jogaram, já conseguiram o guia do pigmeu? Não, eu não sei o que é o guia do pigmeu, você sabe? Eu sei o que é. É o tradutor do idioma dos dwarves, não é? Não. Que eu tô achando que é pelo nome. Deixa eu ver. Guia do pigmeu. Porque eu jogo em inglês, então muito nome que eles usam em português eu não sei. Ah, isso. Aparentemente, concordou. A gente não tem ainda. A gente precisa doar mais coisa pra conseguir. Ah. Deixa eu... Não acredito que a cadeira falou isso. Precisa de muito selo, só precisa tirar a palha do funil e pôr no baú. Tem. Tem esse rolê, tem que tirar a palhinha. E guardem a palhinha. Gente, cobertura maravilhosa. Comfortável. Então vamos voltar a jogar aqui? Purupu. Purupu. Que... Qual deve ser o negócio do museu? O que que tá faltando, pra ser sincero? Deixa eu verificar. Ah, são noventa e cinco... Tens ao todo. A gente precisa... Tudo aqui, tá? Nossa, só falta uma coisa. Só falta uma coisa. Só falta uma coisa. O baú da tesão? Sim. Opa, deixa eu comer pause aqui um pouquinho. Quer comer pause também? Aqui. Ajeito. Chegou meu pai aqui perguntando tipo, você tá fazendo ali? Nem pergunta mais se eu tô ganhando. Tinha achado uma semente, ela tem tipo uma asinha, não sei explicar. Semente de maple. Semente de maple. É bom plantar maple pra você conseguir extrair xarope. Esse jogo me faz muita vontade de largar tudo e... Eu também tenho vontade de morar numa fazenda. Não por causa desse jogo, mas esse jogo intensifica. Gosto muito da ideia de morar num lugar só meu, com a minha terrinha, colocando minhas coisinhas. Sabe? Atrai muito. Mas é semente de maple, gente. Ou de bordo, em inglês. Em português. As patinhas nem foram nadar. E agora eu tô com medo porque eu deixei eles abertos a noite. Né? Vai se ajeitar agora pra nova estação. As patinhas. Você cuida dos patos hoje? Eu não consigo cuidar, lembra? Eu tento trocar pra fazer carinho. Ah! Eu consegui! É porque só uma pessoa pode dar carinho. Carinho em todos. Tem um aí também que tenta trocar ele. Isso. Falta... Um, três. Carinho. Pega os ovos e guarda no baú, por favor. Galinho. Um, dois... Tá no meio. Um.. Um, dois. L교 de ouro. Ah tá! Você falou ovo de ouro. Ah, eu acho que foi um ovo de ouro. Ah. Nossa... Só o ovo. Tipo ouro. Estrela. As portas são meio bugadas. Eu vou subir e pegar... Você acha que precisa pegar semente? Hum, não sei o que a gente vai plantar. O que tiver de melhor. Até esqueci. Eu vou plantar alguns girassóis, tá? Porque... Tem uma coisa que é melhor do que girassol? Polo, mas pra polo é no outono, tem onde eu saiba. Eu vou lá checar. A velocidade. Tem que ir mais rápido. Será que não é corda, é software, né? Só corda. Ah, comprei a primeira sala naquela casa grande, tá? É um centro comunitário, é ótimo. Adoro completar os bundles. Sem minha fazendinha, eu já achei todos quando eu pego no chão. É muito bom. Gente, forwardinha perfeita. É maravilhoso. É incrível. Eu adoro forward. E esse é o que tem pra hoje. É muito comum aqui, você tá... Olha só, tem semente de papoa, que é melhor, vamos pegar logo 27. Tem rabanete. Tem rabanete. Blueberry. Tomate. Melão. Pimenta. Tinha franzingo. Igo. E aí, eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou. Smart? Não. Select. Yeah. Automation. No, alter do jogo. Aqui. Oh. Pronto. Alô? Oi. Ai, nossa. Pensei que você tinha caído. Não, eu tava te esperando. Ah, nossa. Eu tava te esperando. Pensei que você tinha caído. Pensei que você tinha caído. O DPR é o melhor NPC desse jogo. E minhas dúvidas, galera, mas... Convercem. Então, que sementes você quer? Porque se eu não souber, eu vou pegar 50 de cada. Tá. Eu fui entrar aqui pra gente ver as que a gente tem. A gente tem 109 de Beats Seeds. De rabanete é só no outono. Ah, droga. Milho não dá nessa, né? Dá, sim. Milho é outono e verão. Cranberry não dá nessa, né? Só no. Só no tono. Antono. 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 Que tal milho? Quase. Milho? Pra gente poder fumar no nosso milharal. A gente vai pegar 11 pra gente ficar com 30, pode ser? Mas agora a gente tem uma área muito grande, lembra? Mas a gente vai pegar mais coisa, não vai? Vai, mas é... Olha o tamanho. Eu vou dizer. Se fizer daqui até aqui, ó. Daqui até aqui só de milho. Já é muito. É bem mais do que 30. Então 50 de cada, pode ser? Ah, tá bom. É que você gosta da variedade, não é? É. Droga, peguei uma a mais. De um jeito. Não. Ok. God damn it. Eu odeio controle pra isso. Por que que eu peguei 50 blueberry seeds? Uma hora 50 que eu queria. Ah! Tá se confundendo. Uma hora 50 sim. Pega melão? Pode pegar melão também, se você quiser. 50 melão? 50 melão? Tá bom. Ei, Gui, peraí que tem comentário aqui. Pausei, por favor. Pausei. Desculpa, gente. O celular tem como jogar online com alguém? Não. Não tem multiplayer pelo celular, até onde eu saiba. Infelizmente. Boa noite. Posso recebê-lo, por favor? Boa noite. Boa noite, gente. Serão bem-vindos. Nossa. Ah, olha isso. Dá pra devolver. Dá, mas você vende de volta. Ah, que desgraça. Por preço bem menor. É, não cai nessa. As pessoas, aparentemente, elas tentam reorganizar o inventário nesse momento e acabam vendendo. Que desgraça. Não, filho da polícia. Pierre fala, tipo, não, vendeu, vendeu, vendeu. Não, mas tem uma pessoa aqui falando que, é, meu, teve um dia que ela tava com a bomba selecionada, sem querer, e colocou no meio da plantação. Nossa, eu nem sabia que a bomba, é, é, eu nem sabia que ela podia ser colocada nesses lugares, tipo, sem monstro, mas, tecnicamente, pode ter monstro. É, porque tem a fazenda de monstro, da Wilderness. Sim. Tô pegando aqui, metendo louco, você fala na hora de parar, tá? Tá na hora de parar. Então, tá bom, vou lá plantar. Meu Deus. Ahn, peraí. Ahn, conta mais um pouco sobre o vídeo de Um Pouco Depois do Vale, só pro pessoal da live. Hum, será que a gente fala, Gui? Hum, é com você, que você é a diretora do negócio. Eu vou, eu vou dar umas palinhas, mas, não, inclusive, tem uma dica que aparece direto aqui na live, que ninguém repara, mas, tá aqui? Mas, então, gente, o Muito Além do Vale, ele é um projeto, e, um projeto de audiovisual, pode ser um curta só, pode ser uma minissérie, Descobrir isso mais pra frente, ele tem a ver com o que acontece quando aquilo que não existe, passa a existir. E vem pra um universo completamente diferente do que ele tá acostumado. Porque, né, por exemplo, Mario. O que acontece se o Mario vem pro mundo real? Como ele lida com isso? Como ele lida com o mundo real? Porque o mundo real dele é o mundo real dele, e o nosso mundo real é o nosso mundo real. Mas, tem... Eu já tô falando desse Muito Além do Vale, já faz um tempo, eu tô com o meu caderno de roteiros aberto. Inclusive, toda madrugada, antes de dormir, eu escrevo um pouco. E... Uma visita. Alguém que me ligou, né? A história de Muito Além do Vale é que, um certo alguém, me ligou, um belo dia. E disse que aceita meu convite de vir passar uns dias aqui comigo. No meu apartamento. Alguém. Uma pessoa. E... Você conhece Shifting? Conheço, justamente. Eu me inspirei muito nisso também. Não estudo muito a fundo. Nunca tentei, mas eu conheço e foi uma... Uma coisa que me fez pensar. Então, gente, é... Eu tenho uma visita. De Muito Além do Vale. Pra falar com vocês. E isso também faz parte do meu TCC. Bacharelado. Então, nada pode dar errado. Que é o que me... É o que tá entre, tipo, eu ter um... Um diploma de bacharela. Sim, o correto é bacharela. Um diploma de bacharela e não ter um diploma. Então, eu preciso que isso dê certo. Mas eu tô planejando. Tem... As coisas já tão vindo. Só falta... Visita. E faltam algumas coisinhas que ficam a cargo do Gui. E... Isso é tudo que eu vou falar pra vocês. Comentários aqui. Peraí. Eu vou ter de... Agora. Não tá funcionando nem a coisa. Não vou permitir isso aqui. Tá. É... Eu vi... Tem uns comentários aqui. Tem uma pessoa que discutiu sobre as teorias de traição da Big Gail. E eu queria falar que isso foi... Isso... Isso bombou muito forte. Não foi? Isso estourou no meu TikTok de uma maneira... Gui, eu achei um carvalho. Você achou? Isso é um carvalho? Carvalho. Oi, a Suene é feio. Vamo lá. Eu também. Nem por isso você falou isso na minha cara. Olha só. Ele é feio. Peraí. Mas ó. Ele é um medo. Se eu colocar um tapper num lugar público da rua, hein? Vamo ver. Com medo dessa faixa. Gente, isso aqui não é uma faixa. Isso aqui é um... Gravata. Pra mim, é um dos símbolos mais discretos e mais gritantes pro atento observador. Atento observador. O que você acha madeira de lei? Gente, madeira você acha na floresta. É que eu tenho a fazenda tipo floresta. Então eu tive madeira pra caramba no primeiro ano. Ai, não pode. Não tem problema. Não pode. Por quê? Não posso colocar o pepper. Não? Não. Tô puta agora. Nessa aqui também não rola, não. Posso colocar aqui no meio do... Não. Posso? Não. Não posso. Capeta. Capeta de cidade. Eu vou embora pra São Paulo. Ninguém vai me achar. Peraí, eu não tenho em São Paulo. Eu preciso parar com esse meme. Peraí, tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô pra bater, mas sempre é bom tentar. Funcionou. Pronto. Pô, sério? Funcionou ali no Oak. Que ótimo. Agora espero que não suma. A gente consegue resina de carvalho. Mas então, madeira, floresta. E elas crescem de novo depois, até onde eu saiba. Ai, que desgracito da estrela. Não tô conseguindo arar aqui minha plantação. A humildade, como um bom agricultor. Tô feijão uma vez no algodão e deixou as plantas da irmã morrer. Gente, eu tenho uma pergunta pra vocês. Que não tem a ver com o Starro Valley. Tem a ver com outro assunto que eu gosto muito, que é cosplay. Então. Tem um cosplay que eu tô interessadíssimo em fazer. Minha companhia já sabe que é o cosplay da Lady Dimitrescu. Fala assim o nome dela, inclusive. Dimitrescu. Dimitrescu. O nome dela? Trask. Trask. É a personagem, a melhor vilã que já teve em Resident Evil. Considero vilã, considero apenas gostosa. Sim, eu queria fazer um cosplay dela. O que acontece? O que acontece é que eu... Ah, isso. Pertiliza a terra. O que acontece é que eu tava pensando assim. Eu quero fazer. Como eu já disse no meu canal do TikTok. O meu TCC tá saindo no meu bolso. Sua produção em audiovisual. Então, figurino, quem compra sou eu. Caracterização, assim, tipo... O ring light, quem compra é a gente. Todos esses equipamentos, né, Gui? Sim. Inclusive, eu quero muito te agradecer, meu amor. Porque você que tomou no peito a responsabilidade da ring light, né? Eu achei isso muito legal. Ah, mas é que... Meu, gente, eu achei uma ring light muito boa, mas básica também. Compreço acessível. É, eu acho que foi 130 conto, mas ela vinha com um suportezinho. Eu vou emprestar pra ela depois, pra melhorar a qualidade das streamings. Aí... É isso. Mas então, gente... É o negócio. É o que tem. Então, eu queria saber. Se eu fizer uma vaquinha pra conseguir fazer esse cosplay, porque foi um cosplay que as pessoas do TikTok estão muito animadas pra ver. Eu recebi muito incentivo pra fazer, só que assim... Não dá pra eu fazer sozinha. Por causa do meu... Só ficou um pedaço pra trás. Na verdade, tem dois pedaços pra trás. Nossa, sim. Peraí, tem um lá no cantinho. Desce reto. Não, não. Desce reto. Tá vendo um buraquinho? Isso. Ótimo, obrigada. Mas então, é isso, gente. Se vocês apoiam a ideia de uma vaquinha, me falem o que eu faço. Se vocês não apoiam, me falem que aí eu dou os meus pulos aqui. E é isso. Só quero realmente fazer uma pesquisa pra saber, porque... Então, se vocês falam, ah não, faz uma vaquinha pra você fazer logo esse cosplay que a gente quer ver, blá 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 blá. E eu falei, tá bom. Posso... E tá, né? Não vou... Desistir de uma ideia sem ter cuidado dela antes. Inclusive, é um cosplay relativamente simples, mas a caracterização tem que ser feita impecabilmente. Senão, não fica... Não fica tão bom. Mas é isso. Então, me digam o que vocês acham. Sei lá, eu vou fazer uma vaquinha e conseguir ter isso com vocês. Só pra eu saber mesmo. Me digam. E aí, a gente... Conversando, a gente chega num acordo, né? Acho que... Isso é o mais importante. A gente tá de acordo com as nossas ideias, não é mesmo? Buguei nas câmeras. Quem é a Saturnoia e quem é o outro player? Nossa, antes, no primeiro... No primeiro... Livestream eu botei o nome. Em cima. Mas a Saturnoia é da esquerda, que é o bichinho vermelho. E eu sou o bichinho azul. O bichinho é o dito cocaco. O pequeno cogumelo azul cocaco. Oh, droga. Ixi, será que ela caiu? Oh! Alô? Tô aqui! Nossa, é que você ficou tão quietinha que eu falei, tipo... Nossa, será que ela caiu? Eu tô concentrada. Ai, perdão! Tá fazendo certinho pra não... Não confundir as sementes, né? É. Eu preciso até responder o pessoal do TikTok, porque eles ficaram meio desjogados pra escanteio. Não acho isso justo com eles. Gente, pessoal do TikTok, não desiste de mim. Só realmente muito concentrada plantando aqui. E... É isso. Uau, nossa, não fez nenhum lenha. Minha saúde. Ficou cansado. Uau, nossa, não fez nem o lenha. Acho que hops, não dá pra plantar mais. Tem que dar um jeito aqui, que falta um pedacinho. Faltam... Ah, tem algumas coisas lá no baú de sementes. Dá uma olhada, eu vou dar uma olhada. Pode botar mais menino. Deixa eu ver aqui. Só que não tem dinheiro. Vou fazer uma vaquinha, então, galera. Vou ver o que acontece. A madeira tem aquela madeira dura, mas aí também é o toco que fica no chão. Não sei onde é que acha, se não desses tocos que tem na fazenda de floresta, galera. Naquela Secret Woods. Lembra? Pra player normal. Eu acho que é o único lugar. Como eu desará a terra? Sim. Bater na picareta. É com a quimera. Posso dar mais uma pausinha? Pausa, por favor? Tá bom. Gente, eu preciso fazer xixi de novo, eu tomei muita água. Meu Deus, tadinha. Daí, ó, você fala. É melhor se hidratar, pessoal. Pessoal, você precisa se hidratar. Você já se hidratou hoje, você se hidratou hoje. E daí vai lá, cada... Cada... O quê? Dez minutos? Não, acho que... Ela ficou mais tempo, hein? Sem banheiro. Ai, ai. Como decidir... Como desistir de uma pessoa que me ensinou a jogar Stardew Valley melhor que a Wii? Eu vou ler esse comentário pra ela. Então, eu quero um jeito da Saturno conseguir ver os comentários da Twitch. Porque atualmente ela não consegue. Só eu tenho um segundo monitor pra ver isso. É meio triste. Ai, ai. Tinha uma promoção a 11 reais? Caraca. Eu vou ser bem raro que eu vou portar pra pra casa. Ui, ah. Gente, voltei. Estou aqui. Fiz o meu xixi básico. Uma coisa que o Gui sabe melhor do que ninguém. É que eu faço muito xixi. Você faz, né? Muito. Muito, muito, muito xixi. Quando ela dá alt tab, eu perco o controle do jogo. Eu fico, tipo, só na espera. E daí ela tem que ficar abrindo e fechando o jogo. A gente estava vendo, meu, a gente estava vendo muito sobre quais telas você consegue usar pra ver comentários em outras. Como a gente vai fazer pra você conseguir ver mais comentários? Não sei. Quer plantar as starfruits? Hum, é no, dá no, dá no, no verão? Não. Ah, vamos tentar, então. Nossa. E qualquer coisa. Nós é nós, quem não é nós é os outros, né, galera. Não, tá tarde. Ah, dane-se. Pera que tem um segundo monitor meu na universidade, que eu meio que doei pra lá, porque no momento não precisava. Seu? É, é um segundo monitor que está naquela sala que a gente ajudou a repovoar. Ah, reformar? É, sim. E aquele monitor, tem que ter ele meu, eu posso pegar ele de volta. Ele só está lá, porque a gente não voltou pra faculdade. A gente vai voltar a entrar no instituto. Exatamente. Não tem problema. Esses aqui vão ficar vazios, depois a gente dá um jeito, tá? Ah, misericórdia, está fazendo 11 graus. Está fazendo 11 graus? Tá. Deixa eu ver. Ah, gente, a cadeia. Não sei, eu me perdi na minha própria floresta e quase desmaí de madrugue. Mas eu me identifico, gente, já desmaí na própria floresta. Quem viu a segunda, ou a primeira live, viu que a gente fez isso, a gente desmaiou no terreno. Foi muito, tá com um highlight, né? Os dois desmaiaram praticamente ao mesmo tempo. Eu esqueci de fazer o bagulho, de dormir, pausada, e ele desmaiou porque ele deu o teleporte. Corre, 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 corre. Pronto. Sim, vamos dormir do mesmo lado da cama. Boa noite, prima. Credo, para. Eu, 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 toda vez que eu durmo na mesma cama, você, eu penso, a gente é primo, a gente é primo, a gente é primo, a gente é primo. Não, não, não. Já desmaí dentro de... A gente é primo no jogo, tá, gente? É, só no jogo, desculpa. É o lore, o lore da fazenda, tá? Nossa fazenda tem lore. Gente, eu moro no terreno, que nem roupa parece a vida. Nossa. Então, a gente já desmaiou dentro de casa, ela dentro de casa e eu por menosprezar, não menosprezar, mal utilizar esses totens. Foi um acidente. Foi um acidente. Infeliz acidente. Infeliz devaneio. Um xiste. Um xiste. Vamos espalhar a grass starter pela fazenda, tá? Tá bom. Esse aqui, esse aqui também tem que guardar, tá lotado. Eu vou vender o mel selvagem, que tá panguando aqui. Tá panguando demais, né? Pode vender. Panguando muito. Vendeu o mel. Carrops. Isso, gente. Vamos lá. Oh, deu pêssego e laranja. Pelo amor de Deus, a gente precisa de um desses. Eu acho. Então, você se encarrega. Tá fazenda. Eu acho que tá aqui, né? Vou lá. É o que a gente precisa entregar. Tá aqui, ó. Laranja. O que faz o que a gente precisa entregar? Pelo amor de Deus, ela é fronta. Ela só precisa desse. Vamos lá no centro comunitário. Tem que falar de um seminário da faculdade. Qual seminário? Aula da Regiane. Práticas de ensino? Qual? É um seminário. Você já fez práticas de ensino? Não, não. Eu sei. Não, eu sei. Ah, você não fez ainda? A dois não. A um eu fiz. A dois eu tive que trancar. Mas não é pro segundo semestre? Ele tava... A dois não. A dois é agora. Você quer que dou a laranja ou dou o pêssego? Um pêssego deve ser mais caro. Nossa, eles dão exatamente os mesmos status. Eu vou pra laranja, tá? Tá bom. Bungle com plito. Que que dá, que que dá, que que dá, que dá, que dá, que dá, que dá, que dá. Que bom. É um fazedor de binho. Esse aqui... Ah, e a gente precisa da lã pra isso. Posso pôr aqui a lã? Ah, pode. Ótimo, eu tô indo até aí pegar, então. E... Daí a gente vai precisar de vaquinhas, né? Uhum. Nossa, aqui ele vai... Onde você tá andando? Eu tô tentando olhar pro tiktok enquanto eu converso com as pessoas. Ótimo, tá dito. No início eu marquei com a Helena da gente, tipo, assistir a distância. Preciso responder ela falando isso no tiktok. No tiktok não, no whatsapp. Hum. Marquei com a Helena pra gente assistir a distância... Porque ela gosta tanto, ela faz tanto vídeo no tiktok. Eu falei, Helena, eu quero saber como é crepúsculo. Hum. Não tem como, cara. Você me deixou curiosa. E ela falou, vamos assistir amanhã. Eu falei, tá bom. Amanhã, então? É, amanhã à noite, pelo discord, eu não sei como a gente vai assistir, mas... O que eu sei é que é a distância. Nossa, eu tô tão surpreso. Consegui ela me mandou um áudio no tiktok. Hum. Tiktok não, ela me mandou um áudio no whatsapp. Ai, eu confundo. É que... Não sei se vocês conhecem, gente, mas ela é uma tiktoker muito da hora. Helena Bertolini. E eu converso com ela de vez em quando, eu acho ela muito legal. Vocês sigam ela. Não, não, é um maple, não é um... Não é um... Ah, sério, o maple faz isso no coisa? Confundi ele. A gente ainda não sabe como é o dito. Mas eu sei como é que conseguiu o... Ih, um novo baby duckling. Pensa no nome de vegetal, pensa no nome de vegetal. Vegetal, 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 vegetal. Já tem lettuce, já tem... Pergus. Pergus, kale, aspergis, dis... Hum... Perguntei a sua verdura. O que é o hops? Tipo, lúpulo mesmo. Hops? Tipo, hops. Hops. Hops também é saltinhos, pulinhos. Sim. O que você acha? Um pato chamado pulinhos é muito fofo. Pode. Cadê o pequeno hops? Ai, pô, pequeno hops em seus 8 pixels de altura. Toca mais um ovo? Eu acho que sim. Vou socar a Grass Tartar aqui aleatoriamente pela fazenda, tá? Eu sou queira um peixe aleatório. Pode, pode socar aleatoriamente. Brincando aqui de tacar a Grass Tartar, porque onde ele vai, ele se espalha, né? E a gente vai precisar cortar. É que uma hora que ele encosta um no outro, começa a ser meio tipo assim... Ele não se expande mais. Ah, mas aí a gente dá um jeito, rapaz. Só tem que deixar ele longe um do outro. Pegue na entrada da casa. Eu só preciso de um peixe pra comer. Spairy wine. Hop... Ah, é verdade. A personagem do zo... 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 Zofilia, não. Judy Hopps? É, se chama Judy Hopps. Não lembro. Eu só comento. Gente, pra quem tá entrando pelo tiktok, tá? A live acontece tanto pelo tiktok quanto pela Twitch, tá? Eu vou colar na cidade, tá? Vai lá. Ah, Sashinha. Sim, eu peguei o peixe só pra comer dessa maneira. Oi? Por que eu ajude a regar aqui só? Ah, sim. Eu fui comer o peixe justamente porque eu tava com muita pouca coisa. Nossa, eu não tenho mais peixe ruim aqui. Me perguntaram aqui no tiktok também para a minha educação favorita. Preciso de falar. A educação favorita no StarTle Valley? Eu não sei. Gosto dos festivais de inverno, mas também o inverno me deixa triste às vezes. Eu ainda... Pensar e aí eu comunico vocês. Saturno, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Tá tudo tranks. Tô começando a ficar com um pouco de fome. Hummm... O que você acha que vai comer hoje? Hummm... Não sei. Pratinho do meu VR pagar. Eu fiz primeiro! Eu fiz primeiro! Eu fiz primeiro! Preciso regar as flores. Ai gente, é um jogo tão bom. Não me canso. Nem um pouco. Calmito. Hummm... Ai gente, me relaxa. Peppers. O que que tem naquela última fileira? Uma fileira? É a última fileira aqui que você não colocou. Ah, tem pimenta. Ah, não tem nada aí eu acho. Ah, essa aqui é pimenta? Não, não é. Esse aqui é starfruit. Ah, é starfruit, né? Bem, eu tenho uns melão aqui comigo. Joga um melão aí. Ali em cima. Ali em cima. Eu também vou colocar ali. Ah, peraí. Tinha coisa aqui? Sim, eu tô te falando. Eu sou desses treco altos. Também, a gente precisava jogar isso pra trás da próxima vez. Aqui em cima. Vai dar menos trabalho. Carvalho. Ahn... As estações não são diferentes assim, muito drásticas em termos de MP3. Sem contar de inverno. É! O que eu acho vantajoso em relação ao... Eu acho que esse daqui é um carvalho. Esse sem plantinha. Aqui, ó. Eu acho que esse é um carvalho. Você acha? Acho. Bom, mas ele não se modificou, né? Bom, então remove o tapper desse. E bota no mundo. Mas então... Isso é uma vantagem de Stardew Valley em relação ao Herbert Moon do Super Nintendo. Herbert Moon, chegou o outono meu. Parou. Tem coisa que você precisa plantar? Não ligo. Outono e inverno são estações mortas. E... 100% nem aí, galera. E falta um coração com o Shane. Deixa eu vir aqui pra ver se ele tá no Stardew Valley. Não tá aqui? Au! Assalta uma pizza que eu vou puxar saco de bachelor que é grosso. Olha lá. Ela gosta de gente grossa. Ali aí, ó. E aí, amiga? E aí, amiga? Os bachelors... Papazitos. Pra não dar ciúme. Com... Harvey quando a gente casar. Falta pouquinho. Do Elliot falta pouquinho. Do Sebastian falta pouquinho. E do Shane menos ainda. E pro Sam também. Sam falta um pouco mais, na verdade. Nossa, Sam. Onde é que você está? Eu esqueço de que o Sam existe. É? Você é a mão nela e tu tá aqui. Você é a mão nela. Mão nela. Eu namoro o Harvey em cima. Eu namoro ele desde o... Primeiro dia... Do ano... Quando eu marquei... Já podia... Ai, não, cutscene. Opa. Já podia namorar com ele no primeiro ano, mas eu quis esperar o primeiro dia do segundo ano que eu achei que ia ser mais romântico. Eu queria uma data significativa. Pô, eu estou fazendo alguma... Mano, eu odeio esse sprite da Jodie rindo assim. Parece que ela está passando mal. Ah, não! Ah, não! É a cutscene do Kent. Militar, lembra? Que faz um barulho estranho. Ai, nossa, sim! É essa a cutscene? É essa a cutscene. Meu Deus, o que ele fala? Sound. Não, that sound reminds me of the war. Nossa, essa... Guerra, você estava aqui! Você estava no vale! Não parece muito bem escrito isso. Você deveria saber que esse som me faz lembrando da guerra. Não, não. Oh, não! A música é triste. Eu perdia muitos amigos nessas trancas. Gente, Star Wars Alec, que lado é esse? De vocês não nos mostram. Aparentemente, a época é 1914. Que maldade. O seu popcorn sempre foi o favorito antes de sair. Ai, que dor... Ai, que dor dessa vida desse jogo que me faz chorar! Cuid, né? Guerra cheia de pipoca. Não, cheia de pipoca. Nossa, eu leio muito mal. Eu não sei se você não está entendendo. Hum, ok. Ou não. Olha só. Patimo. Patimo, eu falei... Não, não. O que eu quero fazer é que você se desculpe. Sim, cara. Está sendo grosso à toa. Está sujinho aqui. Está sujinho aqui, meu moz. Ok, meu. A última coisa que eu quero fazer é que você se desculpe. Eu vou fazer o meu melhor para manter os espíritos de novo. Fofo, gente. Que cena linda. Tudo está bem quando acaba bem. Nossa, eu estava pensando exatamente nessa frase. Tudo termina bem quando acaba bem. Tudo está bem quando acaba bem. Tudo está bem quando acaba bem. Tudo está bem quando acaba bem. Dá para ter filhos e dá para se livrar dos filhos sim. Você pode ir no Dark Shrine of Selfishness e transformar seus filhos em... Mas aí você vai sofrer a maldição. Nossa, eu lembrei que você transforma em pombo, né? Mas... Meu, transformar a pessoa em pombo me fez lembrar daquela... Do negócio do Arnold. Do homem pombo. Do homem pombo. Cucucutiu. Cucutiu. E o que que ele te disse? Cucucutiu. Nossa, eu amo essa cena. Eu amo esse episódio. Eu amo esse desenho. É isso que seus filhos vão falar. Cucucutiu. A missão da banda no parencal. Da massa de acalma. Fala lá, foi puxar o saco do feiticeiro. Eu quero também. Nossa, a cara dele de felicidade quando você dá um negócio. Menitente. Olha só. Lá vem. Lá vem a copiunga. Ah, caga. Pau. Tem um tapa nas suas costas. Vou dar um chute nas suas costas. Pau. Oi. Ai, que vontade de um docinho. Você quer um docinho de novo, né? Claro, um docinho. Que vontade de um docinho, um mimo, uma coisa assim. Ah, um bichão melhor. Você pode pensar no iFood. Ah, meu Deus. Ele está desconversando. Eu faço essa voz para... Não sei. Faço a voz de bebê com... A verdade, a gente já não fala normal um com o outro já faz um tempo, né? Uma pessoa me fez pensar em um negócio aqui. Falou... É... Uma falou que tipo, né? Que gostava da Robin. E a outra... Eu sou mais Caroline. E-girl, MILF. Nós somos Caroline. Caroline. A gente é Caroline. Nós somos. Nós somos. Mas eu nunca pensei nela com uma e-girl. Sei não. Mas com o MILF sim. Mas com o MILF sim. Caroline, você está para trás da Pam nas minhas amizades, meu anjo. Pelo amor de Deus. Aí a gente vai fazer uma coisa a respeito. Qual? Não sei. Mas alguma coisa eu vou fazer. Pode ir para casa. Tá bom. Onde estão? Tem uma redublagem que fizeram dessa música da Pequena Sereia que eu acho muito engraçada. Eu perco tudo sempre que eu escuto. E no TikTok postaram. Tipo... Todo meu vizinho parece maior que o meu. E eu rio muito disso. Sempre. Que eu não tenho... Só isso. É só isso. É só isso. É só isso. Só isso. Casa com ela e o mago. O trisal perfeito. Ah, o melhor trisal. Ele está com o Pierre no Poca. Uma pessoa sem chifres é uma pessoa sem defesa. Karma Gaming 2021. Um abraço. Muito boa. É uma ótima expressão. Muito boa. Mano. Puta que pariu. Eu gosto de ouvir essas coisas. Vamos ver se hoje tem receita. Ah, tem sim. Tem? Eu vou assistir a TV de lado. Um pouco mais doido. Ah... Pink cake. Eu já sei fazer pink cake. Eu aprendi todas as receitas. Eu acho que não. Não. Você pode conferir aqui. As cinzas. Ah, verdade. Coisa faltando. Coisa faltando. Baguete. Tipo... Muita coisa. Hum. Bom, não sei porque que tá repetindo tanto então. Acho que agora sim. O sanguá de joja cola. Sim. O sanguá de joja cola. Nunca comprar da joja. Achar no lixo. Eu prefiro... Banhar na rua do que comprar da joja. Achar no... Na água. Na parte de baixo de um rio. Opa. 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 Não. Não. Eu vou pegar primeiro. Opa. Queria a Sweet Me? Queria. Fui quebrar o que é a madeira só para entrar no frente. O problema é o teu. O problema é o teu. O problema é o teu. O que é? Eu te dou. Não. Tá tudo bem. Eu aceito que eu fui derrotado. O que é? 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 Tu não tá indo nadar, vai nadar, Pato, vai ser livre! Verão, rapaz! Acho que a gente vai ter de fazer a casinha do Pato perto da água E é um problema porque daí sugere que elas vão ser nessa região central Eu acho que se colocar a casinha do Pato aqui não perde tanto espaço pra plantações Porque daí dá pra plantar essa parte da esquerda Tem cara daqueles caras de filme que querem fazer o seu tipo pra transformar em um lugar moderno Um grande vilão de filme infantil Tá, vou entrar aqui de novo Ah, porque eu tava vendo a disposição dos lagos Eu ouvi falar de dar pra colocar a casinha dos Pato no lugar onde tá a minha casa Vou pegar aqui a... Opa! Vou pegar a... Deus meu, que tá se dedicando com esse negócio da roupa Ai, gente! Não precisa ser radical, o Gus vende juja cola É verdade, Pina Verdade Pescar latas ajuda o meio ambiente Ou... É outra coisa É verdade Então, ó, tem vários jeito de conseguir sem ter de comprar na juja cola Na juja morte É que eu tô esperando o joja morte falir É isso Eu tô só na de tocar e aí esperando o bagulho falir Vou subir aqui no centro comunitário Se o Stardew Valley não tem escola, como que as pessoas aprenderam? Tipo, elas vão pra outra cidade? Por que? Fala que eles se formaram Hum... É verdade É que o Stardew Valley é tão pequeno Eu acho que não pode ser nem considerado vila Então, por que? Tem cidades pequenas que não tem escola mesmo Mas aí eles viajam pra cidade do lado Caraca Se a Marnie tá lá ou se ela já foi descatear hoje Mas preciso comprar essa habilidade Stardew Valley pirata não tem... Gente, então, é o que eu falei Eu acho que piratear Stardew Valley não é... Não é tão legal Já dei meus motivos, já expliquei Mas fica por isso Só o lanço no ar mesmo Se algum dia a joja amanhecer incendiada Eu tenho certeza que não foi essa tornoia Não é joja, galera Não é joja Tem uma pergunta aqui? Oi Você acha que eu amo mais você ou Harvey? Olha pra minha cara de 4 pixels Olha pra minha cara de 4 pixels Tô zoando Tô zoando Tô zoando Não, acho que você me ama mais Não se preocupa não Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Menino, agora não Agora eu não quero mais saber Agora eu gosto mais de pixel Ai não É É Fude agora Fude todo o esquema O senhor que fala Quando a Demetrius fez isso aqui Não, vou pegar os cogumelhos todos os dias O coração tem espaço pros dois Sim, é um bom meio termo Obrigado Pessoas Vai aprender pela biblioteca Ou é AD É Realmente Beleza AD Dá até pesadelo Me detesto Ahn... Mas é de instalar pela consciência Eu não sei, o cara fez tudo sozinho Eu realmente Não Nem cogitei pra tirar Star Valley Porque eu acho que É muita sacanagem Com tudo que o cara fez Pato Desgrenhado do caramba Que não sai dessa... Ah... Tô brava Pato é tudo Tudo de quarentena Não quer sair de casa Não, não porque eles não querem sair Mas porque eles agora acostumaram a ficar em casa Gente, pelo que eu vi Logo mais Vai ter... Promoção de jogo de... Que era promoção Que principalmente Star Valley Ia entrar em promoção junto Hum... Eram jogos de mundo aberto Puta que pariu Ah... Cheio? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tinha um print nisso Porque eu não acreditei Gente, que horror Gente do céu Meu Deus Caraca, a música Tensa que tá acontecendo Gente Melia, você pode fazer alguma coisa? Ele tá desmaiado Eu tenho cara de médica? Pô, mãe Não é nem a mãe dele, é Não é eu Marnetia dele A tia dele? Nossa Ligue para meu namorado Meu namorado é médico Eu sou fazendeira Mas tudo bem Nossa 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 Nossa, o portrait do cara Ouro feio Gente, que péssimo Ótimo Wow More like a Wario O que é que você está acontecendo? O que é que você está acontecendo? Todos estão fazendo Mopron... Não, Mopron... Não, Mopron... Não, Mopron... Não, Mopron... Não, Mopron... Não, Mopron... Essa cena é triste pra caramba Eu não entendo Igor, se alguém entenderia a depressão é a Marnie Mais do que todos Eu não entendo a Jazz Não, Mopron... 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 Meu Deus do céu É nesse momento Que a gente percebe O porquê que tem aquela coisa A mina está tremendo de tanto chorar Nossa, velho Nossa, que pesado I'm sorry Meu Deus do céu Nossa Que cena terrível O cara Tremendo no chão Enquanto a criança Chora no canto Nossa Você quer uma vaquita? Ou pode Ou a gente pode Eu preciso mijar Peraí Eu preciso mijar Nossa Gente, essa cena É uma tristeza Que que é isso? Nossa Eu achei engraçado o começo Porque eu nunca tinha visto o sprite assim Mas agora é muito pesado É uma indignação dessa cena Ai gente, horror Nossa Então Comprar uma vaquinha Ou um bode O que é melhor? Ai Ai, nossa Chegou a Abrir tal Que negócio que foi Eu preciso É Pronto Meu Deus, eu só torno isso aqui em uma vaca e acabou em um casas de família Meu Deus, eu vou reler esse comentário quando eu chegar Meu Deus Me vê um bode, meu bode Meu fi Meu Deus Meu Deus do céu Minha terceira vez que eu falo pra mijar Eu tô até envergonhada, gente Tô tomando muita água mesmo Voltou Voltei Terceira mijada da live, exatamente Ui Voltou Voltei, peraí Tá bom, perando Não dá Me desencaixei todo Espera Não dá Errei a ordem Tudo bem Tudo bem Pronto Tô pensando no que eu quero comprar Eu vi um comentário muito bom Que era tipo Meu Deus A Saturn Wain Só queria comprar uma vaca E acabou em casa de família Né? Entendeu? Eu me senti assim Nossa Que horror Oi Marnie Eu sei que seu sobrinho tava bebaço Vamos ver um bode Oh, eu tava pensando em comprar um bode e um porco Ou alguma coisa assim Você quer um bodito e um pouquinho? Talvez Ou uma vaquinha e um porquinho Será que é mais barato que o bode Caraca, o bode é quatro mil? É E eu posso comprar o porco? O porco ainda é mais caro Eu acho que pode Mas a gente precisa de trufa A gente precisa fazer mais um barney também Isso é um rolê A gente precisa de muita coisa Poxa Que esse é o rei do gado Ai não Qual o nome do porquinho? Deus Qual é o seu nome do porco? Tá A gente tá com um negócio de frutas E vegetais Vegetais Bacon Então Eu sugiro que não seja um prato de comida Mesmo que não tenha carne Sim Não pode ser comida Não pode ser comida Apesar que um porco chamado pizza É... É engraçado Não tem nome de comida? Comidas aleatórias? A pessoa me deu uma sugestão de... Rodolfo Podem ser nomes de pessoas Pizza Nomes de pessoas eu acho sacanagem Você acha sacanagem nome de pessoas? Eu acho Tá bom Então vão ser... Vão ser nomes de comidas que não tem um... Ou podem ter carne Posso? Pode Pega uma vaca? Isso aqui é a opção 1 Nunca viram o meme do Rodolfo? Não Tem um... Tem um... Porco chamado Rodolfo É que você sabia então É que você sabia então Meu Deus Confundi Não Agora se eu vou humilhar já volta Ok Por que são os dois fones? Um é pra ouvir melhor e o outro é porque tem microfone Esse aqui tem microfone Esse aqui eu escuto e não me machuca Porque quem acompanha outras lives sabe que esse microfone... Esse fone aqui machuca muito Gente, e se eu fizesse uma live de... Startle Valley com ASMR? Vocês não assistiriam? Tô tocando no microfone? Tô tocando no microfone? É, não sei O que te dá nome de... Produtos feitos com leite? Pras vacas A vaca chamada iogurte É tipo milkshake, iogurte essas coisas Que que você acha? Um bom Ou pode ser O nome dessa é milkshake Pronto A gente tem uma vaca... Olha lá Olha lá quem tá ali esperando pra ter o tempinho Você viu? Você viu? Ah, rapaz Eu vi um velho lá falando... Eu sei que você tá preocupado com seu sobrinho Mas bora dar barulibimbá da mulher A gente pode chamar de sorvete, queijo, coalhada Qual é coalhada em inglês? Eu sei, mas eu não lembro agora Entendi bem Ah, então realmente Eu acho que dá pra ter vaquinhas com nomes de queijo Ou queijo não Com nomes de coisas derivadas Eu quero ter todos os animais que a gente puder ter Não Ah, seria interessante Então, algum dia, gente Eu vou fazer uma live com a SMR e Startle Valley Vocês tem a minha palavra agora Cerca, Gui Agora vamos cortar madeira Vamos agora plantar Coisas assim? Hum? Esse é o meu entendimento de uma live com... Eu sou a primeira live de Startle Valley ASMR O que é isso? 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 Mas o pessoal avisou que Cocope. Mulher é uma boca de queijo, vai ser engraçado Gente, a gente tava pensando, talvez Do meu canal trazer outros jogos Não sei se vocês sabem, mas tem um simulador de Storm Valley, Roblox Oh meu deus do céu, a gente viu isso, é muito feio Foi feio, mas seria muito bom vocês verem Pra quem voltou, oi It's a live de ASMR Tô brincando Começou a live ASMR Um produto em desenvolvimento Nossa, você viu um coelho passando por cima da árvore? Não Nossa, foi lindo, ele passou por cima da árvore Estranho Eu vou fazer um highlight disso Eu vou fazer um highlight disso só pra você ver depois Só por isso, tchau Deixa eu fazer Eu vou fazer Eu vou fazer de porteira também Era de madeira Achei, lembrei Nossa, a gente tava jogando Não era ontem, era ontem? Ou era antes de ontem? Juntos Juntos, jogou E ficou dentro da parede E ficou dentro da parede Ele não virou um item Ele ficou só tremendo dentro da parede Foi glorioso Felizmente a gente não tava filmando É É Ai que beluga Vamos lá Que desgraça Fica Fica isso As minhas vacas tem Opa, desculpa Falei As minhas vacas tem os nomes das minhas amigas E as galinhas tem o nome da De tia avô Júrius Júrius Tem uma história de que as coisas ficam feias Eu vi um totem diferente que eu fiquei com vontade de usar Ai que beluga Ah não, 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 não Não éramos o Gunzi Menino Traio É pra falar palavrão, tá gente? Falar palavrão é feio Respeitem os pais de mano Mentira Não tenho a mínima moral pra falar isso pra vocês Chegaram pessoas novas na live Chegaram pessoas novas na live Ou pelo menos no chat Chegaram pessoas novas Uh, olá gente Eu queria agradecer porque a gente tá com... Como você já falou, 89 seguidores na Twitch já? Eu acho que é Então gente, muito obrigada Pera, pera, pera Eu acho que não tá 89 Eu não tenho certeza, mas eu acho Pera aí, eu vou Eu não sei se eu tô acreditando que eu tô vendo Então eu vou abrir Vou saturnar aí rapidamente Ah Sim, a gente tá com 107 Já? Já Ai gente, que legal Ah, muito obrigada gente Eu fiquei muito feliz agora Na moralzinha Que bom que vocês estão gostando das lives Ai gente, obrigada A gente tá atualmente com 10 pessoas que continuaram É... assistindo Eu acho isso muito legal gente Nossa, isso valoriza Pra gente conseguir melhorar isso pro futuro Saca? Ai gente, muito obrigada É... Eu comecei a fazer live Eu não imaginei que Seria tanta gente assim Meu Deus, chegou uma pessoa Chegou agora Porque ela tava casando Com a Halle Perfeita Gente Isso mesmo, casem com a Halle Ela é a melhor mulher que tem Ai, minha mão tá coçando Minha mão direita A mão direita coçando Segundo superstição É você receber a visita de um desconhecido Aqui é delivery Tô brincando, eu não sei Nossa, mas tá coçando minha mão Tá coçando sua mão Mão, para de coçar Ah... Ah, gente Pra nossa tristeza e talvez pra alegria de vocês Brincadeira A gente tá chegando aos 15 minutos finais da live Ah, é verdade A gente... Caraca Eu também vou fazer um highlight Pra pessoas que a gente viu desde o começo Aqui, pelo menos no Twitch Eu não sei nada do TikTok É... Karma Gaming Sim E a Nimer Meia, meia, meia Ah... 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 Ai... Ai... Vim pedir ajuda porque perdi minha espada e lembrei que você fazia a live É verdade, né? Então, gente Ah... Espera só a gente dormir Põe aí eu já mostro o que que você faz Vamo deitar? Vamo deitar Tô andando numa casa que não é minha Casa dos Pumbos A mão tá coçando, coloca a mão no bolso Porque é dinheiro que tu vai receber, mulher Não tem um bolso, mas... Eu já tinha ouvido falar que a mão esquerda é dinheiro Que a mão... Mão direita é a visita desconhecida A mão esquerda... Ai, tá coçando de novo Tomara que seja dinheiro assim Que eu tô precisando Cosplay de Lady Dimitrescu Sai... Sai esse ano Eu vou ser uma mulher gigante Caraca Não, gente, vocês não estão ligados Eu realmente quero ser uma mulher gigante Eu quero fazer o bagulho tipo o mais realista possível Não sei como Que eu não meço 3 metros Nossa... O que você mais quer conseguir se abaixar Pra passar por uma porta O que ela faz Então precisa ser um vídeo no final das contas Meu Deus, eu vou ter que sair Te vejo quinta-feira que vem Tchau, tchau E aí, chuchu Tchau, tchau E muito obrigada por ter vindo Vamos lá, gente Ih, você pode dar, ok? Ah, perdão Eu fiquei... Eu fiquei lendo os comentários Então, gente Eu vou mostrar pra vocês O que vocês fazem Quando... 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 Tá ruim Antes eu só vou... Carinho pros meus animais Que eles merecem esse mimo, né? Vamos cuidar dos animais da fazenda É minha parte favorita É minha parte favorita E pra... Aqui... Ah... Obrigada, fofinhos Agora como a gente acha trufa nesse jogo Eu não sei Mas... É como... Eles vão ter que achar trufa do lado de fora, né? Eu acho que é Mas tá chovendo Então, gente Agora eu vou mostrar pra vocês O que vocês fazem Quando... Perde a espada Tô junto Você pode fazer geleia? Que tem tanta coisa funcionando agora É que agora a gente tá produzindo bastante fruta Bastante Algumas Eu tava querendo depois mudar as árvores protíferas pra estufa Quando a gente tiver a estufa pronta Hummm Acho que fica mais legal Eu vi várias pessoas fazendo Vai ficar tudo centralizado E as produziam no todo, né? Ou só num determinado Ó, gente Vamos aqui comigo Que eu vou... É, tem que esperar ele crescer A parte favorita é a mina A mina é da hora Tem que esperar o porquinho crescer Só tô pensando como é que vai ser isso quando ele crescer Como é que a gente vai fazer Mas então, gente Vem cá Vocês chegam aqui na região Tem a casa da Robin Tem o negócio do Linus Você passa aqui e vai pra mina Não entra na mina Você vai indo reto Aqui à direita Tem a guilda dos aventureiros Quer dizer Agora não vai abrir Só de tarde Mas aí vocês vêm quando tá aberto Eles vendem... Arma De arma e os bagulho Aí você pode comprar Fica bom novo Aí você pode comprar E... Seja feliz E... E plau Nós que tá, tá ligado? Olha só A de novo... Do Thiago Alexandre Que conseguiu se casar com a Harley Eu peguei 148 sementes de jashoa Achando que a Harley gostaria Aí quando dei o primeiro girassol Eu descobri que ela ama Aí eu fui dando 2 por semana Até que hoje a gente se casou Bom Ela gosta bastante Nossa, realmente É bom esses Porque tem um Que não é assim Tão difícil Um coração com o Shane Cara Para que seja difícil Meu amigo Que inferno Miniscraft Miniscraft Ah! A gente chegou no level 100 né? Chegou Você chegou sozinho Mas eu nem abri O que é hora de fazer agora? Hum... Aqui a água é sangue O que é hora agora? O que é hora agora? O que é hora agora? Tchitzinho? O que é tchitzinho? 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 Meu Deus Estão passando por necessidades Mas vamos lá V Navi na mina com o Santa Eu quero pescair Baixa-sebaixa-sebaixa Oie ... Tchaul tchau Do baú? Meu Deus do céu, eu amo isso Olha o craque Oh boy, level 100 Eu gosto de descansar exatamente do jeito que tu naquela música Agora eu quero ver você fazendo A Tripp tá só na tua cabeça aqui, pra mim tá tudo normal Ah, porque é a coisa que você mais gosta Ah, legal Você vê que coisa que eu mais gostava remete a comer, achei que remetia a outras coisas Ah, tem uma pessoa tendo problema pra assistir no Twitch Ixi Porque eu tava com problemas em ver a minha própria Twitch Mas aparentemente tava filmando tudo direitinho no começo Gente, que estranho Putz, eu realmente não sei o que acontece nesses casos Se realmente foi a minha internet no começo Porque o meu update, minha taxa de bits, tá escrito excelente Nossa, eu não achei nada de bom, eu tô cansado, eu vou explorar aqui Tchau Tchau Eu vou vazar contigo e depois a gente volta e vê se dá... Porque deve ter como pescar alguma coisa Cara, ser minério eu ataco, nosso combinado Tchau Tem ouro pra caramba aqui Objetivo, pelo menos a 105 Bate errado o bagulho, o bicho já tá me chiripitando aqui Nossa, quanto ouro Me chiripitando a alma Ah, que coisa O que fazer também 100 e 1 Tipo Zoe e 100 e 1 Uh, uh, uh Do I look good, my dear Do I look good today Yeah, yeah If you wanna play Come and get today And get away I'll make you... Eu não lembro, eu não lembro a música Pera aí Opa, e aí E aí, gente Sejam bem-vindos I'll make you see All the things That you can be Believe in yourself Nananana Yeah, yeah, yeah Episódio de hoje Eu não lembro nem o episódio do 101 Mas eu lembro que tinha essa parte Né? Eu fiquei surpreso Que você lembra assim tão bem Dessa música Que eu adorava Zoe 101 Ah, eu não gostava, mas eu não adoreva Pera aí, vou libertar aqui o bichão Uh Meu Deus, ele me pegou de costas Me pegou de costas? Uuuuh, safada Ai, por que eu tô fazendo isso? Mineral, safada Tem ouro aqui Essa animação da Starfruit Só coisa da cabeça de quem come Tô tudo sininho Certeza Gente, eu concordo Assim, vou falar o que? Vou mentir Falar que não, não Vocês já sabem Vocês já são adultos Que sempre pra saber Como é que? Tira isso Cada um Cada um Cada um Cada um Cada um Cada um Combate Desonesta Pior que eu vi que O jeito certo de matar esses bichos É pegar eles contra uma parede Fazer assim Pegar Ah Não Fazendo exatamente o contrário Que eu queria Contra uma pedrinha Isso Faz meio que Prende eles contra a parede Não O otário me bateu O otário me bateu O otário me bateu Gente Eu achando aqui que ele era o otário Os dois centímetros Era muito legal Inclusive, voltar a passar uns tempos na Nickelodeon Descobri isso quando eu fiquei na casa dos meus pais Durante a quarentena E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Aproveita com quem? Não Deve dar uma pausa Fica . Ah Quem foi? Está sendo assediada pelos Morcinho vermelho? Não Eu estava conversando com ele Que você é muito famosa Ele estava escondendo a saída Maldito Assédio dos fãs Uma coisa que me irrita Assédio dos fãs? Que ele era fãs Mentira Quando sua gente fica em cima de você Essa é a sédio de fãs Se vocês me virem na rua depois da quarentena, antes vocês nunca vão ver. Antes não, durante a quarentena vocês não vão ver. Eu só saio pra ir no mercado e uma vez a cada 2 ou 3 semanas. Mas se vocês me virem na rua depois da quarentena, deem oi que eu adoro conversar com gente que me segue, eu fico feliz. Inclusive, já me reconheceram quando eu trabalhava. Mas eu não trabalho agora, quando eu trabalhava no meu antigo emprego, na minha exposição, dois mil e... Ai gente, 19. 2019 é tão distante, tão perto ao mesmo tempo, mas... Uma coisa que eu queria falar com vocês, eu quero ver se vocês tem a mesma sensação. Não sei se parece que 2010 foi mais do que 10 anos atrás, porque pra mim parece. 2010 é tão distante em moda e afins, que meu... Da realidade. É outra brisa, outra lei. Minério safada, minério também. Quanto ouro eu já tenho? Eu já peguei tanto, 47. Então é bom, a gente pode upar as ferramentas. Mas você mora em que cidade? Eu moro hoje em dia em São Paulo. Os pais são de São Carlos, então... As vezes eu volto pra lá, mas estou aqui em São Paulo já faz 4 anos. Com a marinha aqui. Ah, rapaz. Oh, não, 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 não. Você me pegou de costa. Não, sai da minha costa. Muda a barra de itens assim. Aperta no tab. Aperta tab, muda. Aperta tab, muda. Pode destruir. Plafki, 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 destruição e crowd. Plafki, 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 plafki. Muita bolhaxa, adorei. Foi há 11 anos atrás, 2010. É, mas parece que faz muito mais tempo. Não, é que eu vi o comentário aqui, realmente. Eu não fiz essa conta. Eu não sei. Gente, a moda de 2010 era muito feia. O que você acha? Acha. Ai, não, estou lotada e estou com uma Secret Note que eu preciso pegar. Espera aí, não vem aqui. O que aconteceu? Fazer daqui, rapaz. Tchau, tchau, tchau. Vai pegar aqui, meu jogo. Some, some daqui. Eu te entrego se precisar. Quer saber? Eu quero trair minha confiança que eu sei. Olha só. Absurdo. Ai, que absurdo. Pera aí. No 105 não teve checkpoint? Ah, não. Ela é no 106. Muito obrigada pela Secret Note. Eu adorei. Ou, vamos voltar que já vai dar o final da nossa live. Olha só, não tem mais checkpoints. Então, o checkpoint é só na 100 e... Eu acho que... 105 aqui, ó. Ah. Vou subir, tá? Vou subir, então. Aqui a gente já vai encerrando os bagulho. O pessoal aguentou a gente por 2 horas e meia, né? Eu não quero... Não sei se sim, então... Saco cheio da gente, né? Um pouquinho... Ah, eu estou... A gente vai ter uma conversa. Viver, então... Falem comigo, porque eu... Não posso falar com vocês. Eu sou uma pessoa... Sou muito tímida. Mas eu sou muito tranquila também. Então, não é muito difícil falar comigo. Estou distraída. É difícil perceber que a pessoa está falando comigo, mas... Pronto. Falar saturnóia no meio de um lugar eu vou olhar. Porque eu acho que... Sei lá, talvez eu seja a única saturnóia que a gente tem. Por que que você anda até em casa, se a gente tem lá? Porque eu não queria gastar, porque eu estou com medo de ter treco. Não, não, não. Você não entendeu. Andar pelo trequinho das minas. Ah... Barababau. Nossa, melhor coisa. Ah, mal sabe saturnóia que eu madrugaria as lives. Obrigado, Nimer. Ah. Então, algum dia a gente faz uma mega live. Mas a gente planeja isso melhor. Também sim. Sabe o que eu queria fazer de live? E você pode replicar isso pro tiktok. Eu queria fazer uma live da gente desenhando. Ou você ou eu. Ou uma fanart desses bichinhos que a gente tem aqui. Hmm. Só vai ser a tacu. Ah, não. É por causa que eu acho que seria divertidinho. Por causa que a visão dele, do cocaco sem o chapéu, só faz sentido, saca? Na minha cabeça. No jogo não tanto. Mas eu queria rever como seria isso. Talvez fosse divertido fazer uma live desse tipo. Se não, antes do coiso. Ou depois. É que depois fica muito tarde, né? Bora dormir? Beleza. Então, nightly for night. Acho que é isso, né, gente? É meu sonho uma live de umas 4 horas? Galera, então a gente vai se planejar pra fazer uma live longona com vocês. Uh. Pode ser num momento em que eu não estiver trabalhando, porque senão aí fica difícil. Mas... É, trabalho é todo dia, mas... Eu tenho aula de segunda, de quinta e de sexta. E eu dou um jeito, gente. Eu dou um jeito, dou um jeito. Mas... Bom saber que tem uma recepção tão grande assim, tão calorosa. Uhum. Uhum. E logo mais, então a gente vem com uma mega live aqui. Hoje não vai dar nem o Gui, nem eu jantando, nem nada. Fica até mais fácil, Gui Gui, quando você estiver aqui. Sim, realmente. A gente pode tentar só daí. A gente consegue se planejar. Mas enfim. Eu vi... Eu vi um comentário muito fofinho. Que... É de uma pessoa com um nick também muito bom. Se chama Abacaxi Chitado. Assistir enquanto o jogo foi realmente agradável. Obrigado pela live. Realmente. Eu agradeço por vocês terem assistido, gente. Só que não seria possível sem vocês. Né? Vocês são grande parte disso. E eu gostaria de agradecer. Então... Agora a gente vai dormir no jogo. Ai, não. Desse jeitinho bizarro. Fica a cara colada na minha, amor. Exatamente. Bom, gente. É isso. Vamos checar o dia de hoje. Vamos ver um preview do próximo dia. Essa foi... É, dar um preview do próximo dia. As coisas tão crescendo. Não vai ter chuva. Essa foi a nossa live de Stardew Valley. Eu... Me dando bateria. O nome é Saturnoia. E a gente fica por aqui. Boa noite. Quer falar uma última coisa, Gui? É... Só muito obrigado. Eu já tô naquela coisinha de saída ou de tempo. Muito tempo. Posso dar exit desktop? Beleza. Interromper transmissão e... Então é isso. Acabou. Tchau, gente. Tchau, tchau.